Boa noite, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Transversalidades. Esse mês a gente está aqui com o meu querido Bruno Danley, grande pintor, querido amigo. A gente vai, como sempre, falar sobre o trabalho dele, a trajetória e etc. Mas, como sempre, vou fazer já meus breves avisos para, no final, reforço de novo, mas já para abrir a conversa com ele, o papo com ele. O Transversalidades, como vocês já sabem, bom, acabamos de fazer um ano, estamos aí na luta para manter o projeto. Se você quiser apoiar o projeto, é um projeto independente, tá? Se quiser apoiar o projeto, você pode acessar em qualquer vídeo do canal Transversalidades. Na descrição dos vídeos tem o Pix, que você pode apoiar com qualquer valor que quiser. Também não é a única forma de se apoiar, né? Curta os vídeos, compartilhe, se inscreva no canal, isso também ajuda muito no engajamento, aquela coisa toda de algoritmo, que a gente é meio dependente disso aí agora, né? Então é isso. Se quiser apoiar o canal, segue o Pix na descrição dos vídeos, de todos os vídeos, inclusive desse. O Transversalidades, além de todo mês convidar um artista para falar aqui do seu trabalho, também é um curso onde a gente abre sempre para um debate crítico, de forma leve, bem-humorada e tudo mais, para quem está começando, né? O pessoal que é mais voltado para a pintura e para o desenho, a gente vai conversar sobre o seu trabalho, vai falar sobre referências, bibliografia, enfim, escritores, pintores, a gente vai tentar colocar em diálogo o seu trabalho para que, enfim, você comece a perceber por onde anda o seu trabalho ali, a percepção de cada um, tá bom? Deixa eu ver se tem mais aviso aqui, eu anoto, mas eu sempre esqueço. Enfim, se você quiser fazer uma aula... Eita, passou? Passou a minha outra... Se você quiser fazer uma aula experimental, é só falar comigo através de Instagram, enfim, qualquer meio de comunicação aí que me encontre, e a gente faz uma aula experimental. Todas as segundas-feiras, às 19h, 19h até às 21h, mais ou menos ali, a gente tem as nossas aulas de Transversalidades. Ok, não quero me demorar mais, agradeço a presença de todos, inclusive do Bruno. Bruno, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, ele vai falar aí do trabalho dele, da Jules, enfim, tudo que vier. Vamos lá, olhe para a lente da pós-verdade e abra o seu coração para a gente, Bruno. Boa noite, Caio, tudo bom? Boa noite. Muito obrigado pelo convite, boa noite para todo mundo que está presente, estou muito contente de poder contribuir com o Transversalidades, que vem acompanhando, e estar aqui com vocês para esse papo, para mim, assim, eu considero muito importante, principalmente numa sala dessa, e o Hugo acabou de entrar, tem aí um monte de artista que eu conheço, admiro o trabalho, então, para mim, assim, é uma honra poder apresentar o trabalho e conversar com todos vocês aqui. O que eu combinei um pouco com o Caio era fazer uma apresentação, assim, breve da minha formação e tal, para ir dar uma mapeada, assim, né? E aí depois eu vou compartilhar a tela, eu peguei aqui algumas coisas para mostrar e tal, mas eu acho que pode ficar rico, assim, se vocês forem participando, eu vou falando, pensei numa coisa bem esquemática, assim, e podem participar, perguntar, eu quando abrir a tela não vou conseguir ver vocês, mas o Caio vai fazer nessa mediação. Isso aí, o que vale. Então, assim, né, tem aquela coisa toda, né, de se apresentar e tal, assim, né, meu nome é Bruno Daly, eu nasci em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, mas meu sotaque diz outra coisa, né? Eu fui criado no interior de São Paulo, em Caçapava, né? Petrópolis é uma cidade da minha família materna, Caçapava é uma família paterna, e eu morei até os 16 anos lá em Caçapava, que não sei se todo mundo conhece, uma cidade do Vale do Paraíba que tem 80 mil habitantes, uma cidade pequena, e, assim, cheguei a fazer aulas de pintura quando eu era pequeno nesses rincões, assim, que existem no interior de todo o Brasil, uma aula de pintura na casa de uma senhora, eu era, eu tinha 8, de 8 a 10 anos, eu era o caçulo, o resto era tudo senhoras, senhores, era aula a partir de cartão postal, uma coisa bem kit na época, assim, e era uma aula, assim, que a professora botava a mão em tudo, sabe? Eu até comecei a imitar o jeito que ela finalizava as pinturas e eu estava no encostar na pintura, assim, eu estou falando isso depois. Depois foi uma coisa importante quando eu fui decidir ser artista, ser pintor, assim, e eu tive que lidar um pouco com esses fantasmas infantis aí. Mas, quando eu vim morar em São Paulo, com 16 anos, eu tive aula com o Claudio Kret, que é um grande artista, um grande arte-educador, e foi nessa época que eu comecei a ver pintura, ver exposição, meio por conta, comecei a desenhar, mas acabei em fazer faculdade de fotografia no Senac, que foi uma coisa importante também, eu não finalizei a faculdade, mas foi uma coisa importante a fotografia de um ponto de vista da edição, assim, dentro do meu trabalho, depois eu fui entender que a formação em fotografia me ajudou um pouco a construir o modo de aceitar e construir o modo como eu enxergava a pintura. E acabei indo trabalhar no Tomiotak, numa época onde o setor educativo era super forte, lá depois eu comecei a dar aula e tal, mas lá foi uma grande formação porque minhas companheiras e meus companheiros, assim, de trabalho, dessa equipe, era a Estela Sokol, a Mariana Serri, a Marina Reingans, e a gente foi se formando meio junto, a Estela já era um pouco mais velha, já era mais encaminhada, mas isso ajudou muito a ter um meio da mesma idade e tal, para ir se construindo uma vontade de elaborar o trabalho. E lá no Tomiotak, assim, a gente acompanhava, foi na época que teve surrealismo, solto, enfim, a gente acompanhava a montagem via Man Ray, Duchamp, ficar biato, sair de caixa, então tinha uma formação de um funcionamento da instituição que contribuiu muito, conversava com os curadores, conversava com os artistas que faziam exposições lá, então foi uma formação muito importante, mas minha formação formal acabou se dando na Faculdade Santa Marcelina, onde eu estudei na mesma sala da Ana Sario, do Douglas de Feitas e do Lucas Arruda, são três nomes que seguiram dentro do meio e tal, desenvolvendo o trabalho, o Douglas mais como crítico-curadoria, o Lucas e a Ana como artistas e pintores também. E isso já, sei lá, em 2006, eu comecei a ser assistente do Sérgio Sister, um pintor aqui de São Paulo, e aí eu já estava assim meio que desenhando, já estava começando a pintar, e já tinha um dos primeiros trabalhos, e tinha uma interlocução ali muito com a Marina, que a gente foi dividir ateliê, a gente dividiu o ateliê nessa época, 2006, 2007, e em 2008, assim, em 2007, 2008, a gente conheceu o Rodrigo Bivar, que tinha feito uma exposição no ateliê dele com a Renata Debonis, o Rodolfo Paridi e o Marcos Brias, e o Rodrigo queria aumentar essa galera aí para a gente fazer uma exposição em um galpão, na Barra Funda aqui em São Paulo. E aí a gente se organizou, no final, o Rodolfo Paridi já estava um pouco mais dentro do circuito institucional, de mercado, ele estava fazendo uma exposição de desenho no Sesc Pinheiros, e deixou um documento, um portfólio que a gente tinha feito, a gente se reuniu, eu, a Marina Haigas, o Rodrigo Bivar, o Rodolfo Paridi, a Ana Elisa Igreja, a Regina Parra, o Marcos Brias, a Renata Debonis, enfim, para conseguir montar uma exposição. E com os contatos que o Rodolfo tinha ali meio já de expor e tal, ele falou com uma jornalista do Estadão, Camila Molina, que na época trabalhava no Estadão, e deixou esse portfólio lá. E aí a Camila ficou com esse negócio na cabeça, que a gente queria fazer uma exposição de pintura, era em 2008, a gente se organizou para fazer isso, passamos num salão em Santa Catarina, e a Camila quis fazer uma matéria no Estadão. Aí saiu, assim, na capa do Caderno de Cultura, a gente foi procurado no mesmo dia pela Regina Pinho, que hoje é diretora lá do Casa do Parque, aqui em São Paulo, que ela disse que queria ajudar a gente, ela falou que financiaria essa exposição, esse galpão e tal. Enfim, foi ele meio um bafafá, assim, que misturou um pouco várias coisas, que também eu acho que me formou muito, assim, um senso crítico em relação ao meio, em relação a diversas coisas, inclusive, em relação à própria pintura. Mas que esse evento, assim, de ter saído no jornal, do Rodolfo ter deixado o material no Sesc Pinheiro, fez com que a gente acabasse fazendo uma exposição não num galpão, mas no Sesc Pinheiro, que abriu uma janela. E dali abriu várias oportunidades, né? Antes disso, eu tinha feito uma exposição individual, minha primeira exposição individual no 397, que ainda era administrado pelo Rafael Campos Rocha, ali na Vila Madalena, né? e era um trabalho muito de início, assim, muito ligado com algumas influências que eu tinha na época, de uma pintura aqui de São Paulo, Sérgio Cister, Paulo Paz, Rodrigo Andrade, mais fortemente, e de artistas mais europeus e tal, mas principalmente o Morandi, assim, né? Que é uma tradição, assim, Morandi, a gente brinca aqui, que é aquele pintor do Cambuci, aqui, né? Vizinho do Volk, aqui em São Paulo. E aí a gente, a partir de 2008, assim, aí eu comecei a mostrar mais, Comecei a participar de coletivas, logo fui trabalhar com a Marília Razuki, mas, enfim, depois a gente pode conversar mais sobre esse período, se vocês quiserem conversar. Eu pensei que você tivesse feito FAAP, cara. Não fez, não? Não, cara, é porque, na verdade, toda essa galera que a gente expôs juntos, né? na exposição 2008, né? Porque a gente não tinha um nome, assim, e era, o ano era 2008 e nós éramos em oito. Daí a gente montou esse nome aí, que o Paulo Pasta foi professor da galera da FAAP e eu tive aula com o Paulo no Instituto Tomeotaki. Tive aula com ele de pintura, tive aula com o Alberto Tassinari de estética, com uma aparição rara do Tassinari, assim, né? Pra dar curso e tal. Fiz aula de desenho com a Flávia Ribeiro, com a gente de erudica, enfim, uma série de coisas lá no Tomeotaki. E aí o Paulo era um elo de todo mundo, né? Eu acho que eu era o único que não tinha feito FAAP. O resto, assim, a Marina era de um ano anterior, mas o Bivara, a Anelisa, sim, era um dos, eu acho que o Rodolfo, era tudo meio da mesma turma, assim. A Regina Parra, que o pessoal não conhecia, mas estava no manual da FAAP. Então, assim, na verdade, a gente foi se juntando ali pra tentar fazer uma exposição de pintura e a grande parte era uma pintura figurativa, que já vinha um pouco com uma diferença em relação ao que se estava pintando aqui, em São Paulo, pelo menos, ou dessa geração mais velha e tal, mas era uma pintura que tinha uma influência ou por fotografia, ou por imagens de televisão, de câmera de segurança, de vídeo, enfim, já tinha essa mediação. E aí a galera era da FAAP, mas eu conhecia, eu conhecia o pessoal via Marina, né? Sim. Que fazia para... E aí eu considero, assim, que, na verdade, a minha primeira exposição individual, assim, mais de fôlego, foi em 2010. Aí eu vou compartilhar aqui com vocês para... Boa, boa. E aí foi na Galeria Amarilha Razuke, aqui em São Paulo, trabalhei com a Amarilha durante quatro anos. Deixa eu só te interromper um segundinho. Pessoal, eu já mandei por escrito, mas se alguém quiser abrir já microfone e imagem, fica à vontade aí, tá? Já pode abrir a câmera, só para deixar isso já avisado verbalmente. Bora. Aí você vai me falando aí, Kaique, agora eu perdi o contato. Beleza, tranquilo. E se dá para fazer mais em tela cheia ainda rola aquele esquema? Você testou? Então, isso é o que está em tela cheia, porque eu estou usando na rede, né? Daí acaba aparecendo aqui. Vamos embora, está ótimo. Então, beleza. Então, assim, era essa exposição, né? Tinha alguns trabalhos que foram bem relevantes, assim, para mim, para eu seguir, né? o desenvolvimento do trabalho, principalmente esses aqui, né? Assim, esse da lousa, esse do teatro de sombras, né? E esse monocromo e esse trabalho aqui que chama Um, né? E, assim, para entender um pouco porque eu acho que essa exposição é um pouco, assim, é mais o começo ou a parte dela, mostrar as coisas, tem outros trabalhos e tal, mas é que eu acho que aqui aparece um pouco algo que eu carrego até hoje no trabalho, que é, assim, quando eu comecei a pintar, e acho que todo mundo quando começa, acho que tem muita gente que pinta aqui na sala, quando a gente começa a pintar, a gente não sabe exatamente o que a gente vai fazer, né? Acho que a gente é muito influenciado, a gente não tem uma identidade própria, né? Não tem um caminho já trilhado, né? O trabalho vai, a gente vai construindo isso. E eu tinha a minha primeira influência, assim, eram artistas, Rótico, Morandi, né? Mirachendel, eram artistas, em grande maioria, assim, os pintores aqui de São Paulo, mas todos os pintores que eu tinha um olhar para a pintura, onde eu entendi a pintura como uma espécie de repetição de uma temática ou de uma forma, enfim, um refinamento de uma imagem, né? Onde as transformações que você enxerga são lentas ou como se fosse algo que fosse decantando a partir de uma mudança de trabalho, né? E durante um tempo eu tentei achar isso, né? Acho que o primeiro investimento poético assim foi, bom, como é que eu posso me começar artista, né? Então, você tem aquela coisa da memória, da lembrança, né? E aí você tem aquele dilema de, pô, mas a minha vida não é tão maravilhosa assim para eu... O que eu julgo, o que eu escolho para eu pintar, né? Como é que eu acho esse assunto? Então, a primeira crise, assim, acho, foi justamente escolher o que pintar. A primeira que segue, né? Mas essa crise no início do trabalho, em vários anos do trabalho, era um grande problema porque você não entende direito como construir o caminho do trabalho, né? Você precisa fazer, você precisa tomar decisões e também, ao mesmo tempo, deixar o trabalho fluir. E esses trabalhos que eu estou mostrando aqui, Ou essa exposição, por exemplo, ela já é uma exposição onde não existe essa repetição visual, né? Exatamente, né? Hoje eu vejo, assim, que tem alguns componentes, assim, todas são... Telas são basicamente monocromáticas, né? Tem... Inclusive tem esse monocromo amarelo aí, mas tem cores mais rebaixadas, tem pouca cor, né? De fato, assim, pouca cor vibrante, luminosa. Tem... Esse trabalho da lousa, né? Que eu gosto muito dele justamente pelo significado da lousa, que é um lugar de aprendizagem, um lugar onde você codifica as coisas, né? Assim como essa imagem aqui, né? Desse trabalho vinha para mim muito nessa onda também, né? Isso poderia ser a primeira imagem, né? Que o homem fez, né? Assim, né? Não exatamente um coelhinho, mas quando bate um fogo você tem a sombra, né? Então, aqui o meu trabalho começou a dialogar um pouco, a se afirmar com um questionamento sobre o que a pintura poderia ser, um questionamento entre possibilidades de pintura, de representação, de materialidade, né? Com esse monocromo também, né? Que dentro da narrativa da história da pintura moderna, o monocromo, ele se coloca muito como um encerramento de uma possibilidade de pintura, mas também passei a entender ele também como um início, como um começo, né? Então, era muito forte para mim uma investigação sobre essas possibilidades da pintura, né? E esse trabalho também ficou muito forte nisso, porque era um trabalho que eu ficava ali naquela busca que você pinta, repinta, né? Tinha um pouco essa narrativa heróica da pintura, né? De você refazer, você ver o que a pintura te dá e tal? E eu tinha uma desconfiança também desses limites, né? Assim, dessas... E aí, um dia, eu descobri essa tela toda de noite, eu tinha pintado ela várias vezes, e risquei para começar e achei que isso era um... Sabe? Como se fosse uma pintura ao contrário, né? Então, aqui na imagem dá para ver, mas ela é uma pintura cheia de camada, ela ainda tem alguma imagem que vem de trás dela, nesse branco e tal, mas a película final dela é um riscado, né? Então, estava um pouco... Eu achei que isso... A partir dessa exposição, eu entendi que isso era um pouco um... um caminho, né? E aí fui me interessando muito por... uma linguagem mais abstrata da pintura, misturado com uma investigação de imagens, com textos, como essa pintura cinza aqui, ela tem um texto, parece um Bryce Madden, assim, né? No sentido da imagem dela, mas ela tem um texto que a gente também não consegue ler, né? Aí, essa pintura menor aqui, ela tem uma raspada e tal, e... Eu chamei de xerox, né? Então, tinha alguns gestos mecanizados, aqui era uma repetição de imagens de uma orelha, mas muito apagada, assim, também nessa época, assim, tinha uma influência do Luke Twimmons, mas também do Orwell, e estava tentando entender um pouco aqui, aquilo que no começo vinha como uma memória, né? Pensando numa memória, um lugar afetivo, eu percebi que nessa exposição isso vinha como um abafamento, né? como uma asepsia, assim, né? Dessa cor, dessa paleta toda, né? Sim. Desses cinzas, né? E isso me incomodou bastante, assim, porque mais ou menos de 2010 até 2015, ou mais precisamente 13, 14, assim, mais, né? Acho que até 13, com certeza, de 2009 a 2013, eu comecei a investigar esses universos enciclopédicos, né? Assim, a lousa, imagens de enciclopédia como essa da orelha, diagramas, imagens já codificadas, assim, no significado, sabe? Imagens que meio que davam uma zerada, assim, no sentido das coisas, né? Imagens explicativas, né? E eu achava que a pintura poderia pegar esse lugar já da codificação do mundo, dizer como as coisas funcionam ou o que é uma coisa e, através da pintura, dar uma suspensão, uma dubiedade nesse significado. E eu fui fazendo isso meio que sem perceber, talvez, por conta dessa anulação que o branco, os cinzas, os pretos dão, né? E percebi que, na verdade, eu não sentia que eu conseguia dar potência, como assim, depositar sangue, Pulsão dentro dessas estruturas já mais codificadas, Eu percebi que o trabalho um pouco trabalhava para essa sepsia, né? Ao invés de devolver uma pulsão, né? Então, eu investia muito nessa pulsão, assim, no tratamento da pintura, assim, na preparação da tela, no trabalho de pincel, no trabalho com espátula, em variações e possibilidades de uso para que a pintura fosse sensivelmente impactante, assim, sabe? Que essa fisicalidade de depositar as coisas na tela ela conseguisse chamar uma atenção física sensível que pudesse rebater essa sepsia, assim, dessas imagens que eu escolhia, né? Inclusive, eu optei, assim, isso é um retrato de uma máscara, de um diabo, assim, justamente pensando a ideia da imagem, a associação de imagem com essa figura do diabo, né? uma figura mais próxima para ver? Tem imagem dela aí? Bem próximo, assim, eu não sei se tem aqui, mas... Essa exposição é quando? Essa exposição foi no Maria Antônia, ela chamava E, e a outra anterior chamava Os Nomes, né? E foi em 2013, essa, né? Então, a gente tem aí essas duas exposições que eu mostrei, são três anos de diferença. hoje eu vejo essa exposição aqui do Maria Antônia, eu gosto dela e tal, mas na época ela me deu um, justamente, um puta trabalho, assim, de elaborar melhor essas questões, né? De como, como, para vocês terem noção, eu estava fazendo essa exposição e estava querendo ser um colorista, sabe? E ela é basicamente o oposto disso, né? Mas essa percepção da assepsia, assim, que quando eu percebi na época, me incomodou muito. E principalmente esse recurso de linguagem das cores rebaixadas para criar ou uma suspensão de memória ou justamente essa assepsia, né? Nesse sentido, eu acho mais forte, mais interessante essa anulação, que eu nem sei se existem nelas e de fato, assim, do que o lance da memória, né? Mas aí o questionamento que eu me coloquei era de como conseguir lidar com esse universo de imagens reconhecidas e, ao mesmo tempo, com essa fisicalidade da pintura e com a cor, né? Como é que eu consigo? Porque eu pensei assim, foi, bom, tentar criar essa narrativa para a obra, assim, né? Como um corpo, tentar forjar, construir essa obra, né? Que seria o meu trabalho, com essa narrativa do cinza e tal, era muito codificado para mim, assim, parecia muito, pouco desafiador, sabe? Parecia que eu estava muito preso ainda a uma série de códigos, né? E eu não conseguia um pouco superar, assim, né? E eu pensava muito como usar o gesto, principalmente porque o gesto tem essa marca do sujeito, enfim, toda essa narrativa, assim, que foi imposta a marca do pincel ou a anulação da marca do pincel, a escolha da cor como algo sensível poderia ser algo ou decorativo ou anular a possibilidade da potência da ideia, enfim, todas essas questões que a arte contemporânea, mais tradicional, assim, essas questões mais também europeias, americanas, que aqui eu acho que no Brasil bateu de outro jeito, mas tem também essa questão da mão, do sujeito, do eu lírico, uma série de trabalhos dos anos 60 e 70 em relação à pintura, né? Também. Então, eu ia um pouco lidando com essas questões e no ano seguinte... Deixa eu... Deixa eu abrir uma outra aqui que eu... Essa aí já é bem avançada, né? Essa eu lembro. É, não, essa aí faltou uma aqui que na hora de... No ano seguinte, em... em 2014... Eu tentei começar a lidar com essas questões. nessa exposição aqui no lugar em que já estamos, que era um título já sugestivo, assim, em relação a isso que eu estou dizendo da... da... da codificação, enfim, né? Do... Do que eu cheguei, assim, né? Em relação à minha formação, à ideia de pintura, mas as imagens enciclopédicas, elas ainda têm aí, né? Algumas, não nesta sala, mas na outra, mas ela passou a dar lugar um pouco também a uma pintura abstrata, uma possibilidade de uma pintura mais francamente abstrata, questionando um pouco também esse lugar da pintura abstrata, que é um lamaçal, né? Um lugar super difícil de lidar, mas foi um primeiro passo, assim, a me aventurar, a encarar isso de frente, né? Então, assim, desde um monocromo mais tradicional, assim, cinzão, meio prateado, com gestos, né? Que se chamava no lugar onde já estamos, essa tela cinza direito, até um outro monocromo verdão aqui do fundo, o que eu chamei de chroma key, justamente para lidar com essa possibilidade de qualquer imagem, né? Eu estava meio questionando um pouco, pensando, para mim, essa ideia das escolhas das imagens, né? de pintar um chroma key matérico, né? Um chroma key sólido, que não vai se transformar em outra imagem, mas a ideia do chroma key, né? De ser um homem-aranha pulando do prédio, qualquer coisa que você faz num estúdio, que cabe, tem aderência a qualquer imagem, e eu com essa dificuldade de tentar entender uma imagem que tem uma aderência para a minha pintura, né? E aí, ainda aqui, tem essas imagens de enciclopédia, né? Essa esquerda, que é um retrato grandão, ou essa direita aqui, que estava na vitrine. Então, tinha um pouco, já uma tentativa de deslocamento, né? Aqui também uma imagem de mapamundi, no fundo, aqui ainda na esquerda era ainda uma imagem de enciclopédia também, mas esse era um pouco o universo do trabalho, né? E aí, eu acho que em 2015, quando eu faço uma exposição no Rio de Janeiro, eu acho que essas questões começam a... Acho que aqui começam a entrar outros elementos. Eu acho que começam a aprofundar também questões mais específicas da grade, do gesto, mantém alguns elementos como números, né? Como nessa pintura aqui. Em 2015, essa, cara? Nossa, para mim, para mim, tinha sido bem depois, 16, 17, 17, talvez. Eu lembro que eu fui nessa aí. Essa aí foi no Rio, né? Foi no Rio, cara. Não é nada, não é nada. Já são sete anos, né? Muito tempo. Muito tempo, é de verdade. É, sim, faz um tempo já. Mas tinha aqui, né? Então, aqui eu comecei a usar mais... Tem uma cor, mas, enfim, fiquei, né? Tem... Fletando mais com uma abstração, né? E aqui que foi, eu acho que um ponto mais... Então, assim, eu fiz aí uma exposição em 2013 no Maria Antônia, 14, essa anterior, e 15, essa, né? Então, foi um gás, um pouco de... Tentar fazer essa mudança, mas aí eu só fui mostrar depois, justamente porque aí eu achei que precisava de um recolhimento, assim, né? Foram meio três anos mostrando seguido, então, também tinha isso da exposição, né? Você vai meio que se transformando em público, né? Que tem um lado interessante também, mas eu senti que eu precisava me recolher mais. Fui fazer uma residência, fiz uma residência de seis meses próximo de Nova York, pintei muito, assim, e fui intensificando uma investigação com a cor, também foi entrando algo mais da paisagem, que aqui está, de alguma maneira, nesses dois trabalhos, né? O outro é um vulcão, né? Aqui já tem um... um traço, assim, né? Mas que se organiza um pouco como paisagem. Foi entrando questões mais daqui, assim, né? Também de movimentos, né? Como essa rosa aqui. E aí eu dei uma recolhida, assim, e fui mostrar de novo só em 2018, né? Então, assim, fiquei três anos sem mostrar, que não é muito, que hoje eu não considero muito, assim, mas que foi um período que aí também em 2018 eu mostrei três vezes, né? Assim, eu fui meio que juntando o trabalho. Oi? Três individuais, é isso, tá bom? Três, é, três individuais. Cara, eu nunca gostei muito de fazer muito individual, assim, sabe? Pra mim, eu sempre preciso de um ano e meio, no mínimo, dois anos pra fazer uma individual, pra me organizar, assim, organizar, porque eu acho que uma coisa que foi pegando pra mim é que a montagem da exposição, pra eu conseguir entender meu trabalho e botar ele em público, como ele ia mudando, isso que eu tava dizendo, né? Da imagem que adere à pintura, ela oscila, né? Não é um, não é exatamente um estilo que tá na imagem, né? Assim, sabe? Um refinamento da, da, sei lá, pintor de retrato que vai refinando o retrato, ou pintor de paisagem, né? Assim, não tinha um gênero específico ou também nenhuma abstração específica, né? Então, eu sempre pensei que a exposição, até 2020, isso era muito importante, assim, pra mim. Agora, eu tô tentando descobrir o que é importante, né? De 2020 pra cá. Mas, a montagem da exposição, ela tinha que, ela tinha que criar uma camada além das obras individuais, né? Assim, né? A edição da exposição, juntar os trabalhos no espaço, eu tinha que conseguir encaixar aquilo ali num pensamento. E, como se fosse editar, né? Isso foi uma coisa que também, quando eu percebi que o meu trabalho não era da repetição, que ele era da variação, isso também me deu uma crise, porque, pelo menos aqui em São Paulo, assim, eu via que um pensamento geral, um pensamento cultural estabelecido era que, dentro do campo pictórico, dentro da pintura, você conseguiria ter uma identidade, um trabalho próprio e tal, e também até do ponto de vista moral, da verdade, né? Se você desenvolvesse isso, se você desenvolvesse esse estilo, essa repetição formal ou esse refinamento formal, né? Então, a formação teve muito disso e eu tive um embate com isso, que foi muito doído, assim, dentro do ateliê, assim, e fora também, porque não entendia que tipo de artista que eu era. Depois que eu fui sacar um pouco e tive alguns pares, assim, que eu compartilhei muito com isso, assim, que me ajudou muito, assim, acho que a gente foi se ajudando a entender isso, foi o Rafael Carneiro, né? Que hoje é meu sócio na Jones & Jones e a Ana Prata, que também tem, tinha, a gente compartilhava aqui, eram as pessoas que compartilhavam um pouco essa questão. Sim, sim. E, então, assim, eu acho que, e também eu fui tentar entender um pouco dentro da minha formação, e aí fui sacando a fotografia, né? Porque se você pega um livro de fotografia, uma exposição de fotografia, enfim, o trabalho de um fotógrafo, autoral, que seja, o fotogiornalista, qualquer trabalho, assim, né, de um desenvolvimento mais profundo, o cara, ele acaba tendo uma identidade, mas que ela não se dá exatamente por uma repetição formal ou de tema, enfim, o cara consegue mudar, você consegue ir entendendo melhor a fotografia do cara por diferenças também, né? E a edição traz muito isso dentro do livro de fotografia, foi um pouco esse raciocínio que fui fazendo na época, tentando entender um pouco as exposições que eu montava, assim, ou como um livro de contos e não um romance, sabe? Onde cada capítulo você tem uma história ali, que pode ser muito diferente do conto posterior ou anterior, mas que existe ali alguma coisa que une aquelas diferenças, né? Um quebra-cabeça também, fui fazendo analogias, estão com edição em fotografia, conto, quebra-cabeça, em relação a peças e tal. Dá para ver, me parece, pelo menos, que para dar esse sentido de progressividade no seu trabalho, você precisa sempre quebrar e de zero a cem em cada um deles, então, né? Tipo, para tudo, vamos de novo do zero aqui. Eu acho que isso foi uma coisa que aconteceu e que eu intensifiquei e eu acho que nessa exposição, assim, eu acho que até tem coisas que são muito semelhantes, mas vocês vão ver as outras duas e são trabalhos todos feitos, né? De 2016, 17 e começo de 18, então, assim, é muito próximo, eles ficaram reunidos, juntos, enfim, são coisas que eu acho que eu intensifiquei e tinha um investimento muito grande, assim, nisso que você falou, né? De tentar de zero a cem em cada trabalho, tentar buscar um risco, uma radicalidade que eu sempre achava insuficiente, eu sempre achava que não conseguia, eu acho que eu não consegui, eu não consigo medir o grau de sucesso e fracasso dessa empreitada, assim, mas hoje eu consigo ver que foi se construindo um corpo de trabalho, né? Assim, hoje eu consigo perceber ligações através da diferença, rupturas e repetições ao longo desses 16, mais ou menos, anos de trabalho desde o começo, né? De coisas que eu mostrei aqui, mas desde desses 12 anos, aí, 2010, onde eu comecei a expor, eu consigo perceber algumas ligações, rupturas, enfim, diferenças e semelhanças, mas, por exemplo, ainda em 2018, eu fiz uma exposição em Curitiba, na Singaleria, onde eu recuperei esse trabalho, né? Daquela de 2014, justamente porque eu achava que ele era uma peça importante, né? E aqui, enfim, já é 2018, enfim, já tem essa ideia de paisagem no nome, tem um sol muito pequeno, essas relações também entre trabalhos muito grandes e muito pequenos, foi fazendo sentido para mim, para reforçar essas diferenças. Deixa eu inserir uma pergunta que apareceu aqui já faz uns minutinhos, que falam um pouquinho sobre desenho, inclusive, no seu trabalho, principalmente naquele início, estava bem marcado isso. Está aqui. A Bruna perguntou, qual a sua relação com o desenho? Você faz um esboço no quadro antes de pintar ou prepara uma paleta para cada obra ou é tudo decidido na hora? Então, isso já variou bastante, nos trabalhos anteriores, de 2010 até 2014, ainda naquela exposição que tinha um retrato grandão e tal, na maioria das vezes eu projetava, eu usava um projetor e projetava a imagem e pintava direto em cima da imagem, nem desenhava com pincel. Então, fazia uma pintura no escuro, depois ligava a luz e como se o desenho eu fizesse ali no escuro com o projetor e depois eu ia pintando, dando... Mas eu comecei a desenhar muito em 2014, 2013 para 2014, que foi também esse momento da primeira inflexão do trabalho, do meu primeiro desejo de mudança, aconteceu algumas coisas. Para eu conseguir forjar essa mudança, eu primeiro fui buscar ver cor, mas aí eu já não queria mais ver cor nos artistas que eu costumava ver cor, que eram os artistas da minha formação, assim como Matisse, o Golpe, o Bonar, o Rótico, aí eu comecei a ver, a tentar ir atrás de quem esses caras olharam. E o Volpe eu já sabia mais, já conhecia mais o que ele olhou, o pré-renascimento italiano e tal. E aí fui achando, pesquisando esses outros artistas, por exemplo, que o Matisse, quando esteve na Alemanha em 1909, um artista amigo dele levou ele para ver uma exposição de iluminura persa. E ele chapou nisso e tal e ficou fascinado. Aí eu comecei a pesquisar iluminura persa. Aí o Rótico, estudando também, entendi que ele gostava muito de iluminura de vários lugares e tal, mas enfim, tinha um que era o Beato de Sansevés, que citava, assim, que são iluminuras espanholas dos anos 1000, assim, é bem 1000 e 1000, começo dos anos 1000. E aí eu comecei a ver isso. Aí eu caí num site que chama Patrimônio Edição, Ediciones, que é espanhol, e, cara, e lá tinha vários facsímilers, assim, de várias iluminuras e tinha imagens boas, então eu comecei a pesquisar isso. Só que, assim, você vai para esse universo das iluminuras e ele é coalhado de cenas mitológicas, bíblicas, enfim, uma narrativa muito monstruosa e tal, calhou de que todo esse investimento nas iluminuras foi acompanhando, assim, o golpe no Brasil, aquele surrealismo político todo, do Eduardo Cunha, enfim, tudo uma coisa estranha, assim, que foi acontecendo. E aí, esse lance também do golpite, ali na presidenta Dilma, foi uma coisa importante também, assim, porque a realidade passou a ser tão absurda que as minhas questões inerentes à própria pintura, assim, pseudo-problemas, né? Então, assim, se eu estou apresentando ou representando, enfim, se o gesto, como eu usar um gesto expressivo, enfim, coisas assim que, na verdade, vários amigas e amigos meus pintores falavam, cara, relaxa, isso aí é problema seu, isso aí é nóia sua, né? Com essas questões históricas e tal, e isso deu uma liberação, mas, ao mesmo tempo, foi entrando esse universo do Dilúvio, né? Que é o nome dessa exposição, que tem esses trabalhos, assim, né? Com formas mais ovalóides, ovais, que antes isso já vinha como espelho, né? Com trabalhos que eu chamava de espelho, ou paisagens, né? Com o mito de Sísifo também. Então, eu também comecei a flertar um pouco com o universo que eu ainda não entendi o nome, porque eu acho todas as palavras meio ruim, né? Assim, eu que sou um cara mega materialista, tinha um trabalho super analítico, dizer que meu trabalho começou a flertar com o universo mais simbólico, com onírico, é difícil, mas é um pouco o que é. Acho que a cor foi vindo, trazendo essa ideia de paisagem, mas eu associo muito mais a uma coisa do sonho, mas aí também não gosto da ideia de sonho como algo surrealista, mas foi um jeito que o trabalho foi se intensificando, né? Eu vou correr aqui só para ver as imagens da sala, né? Então, assim, à direita, esse trabalho que é uma formiga, né? Acabei fazendo dois trabalhos desses, que são uma formiga, e eu pensava, relacionava muito a formiga com uma coisa de morte mesmo, assim, sabe? Acordou com a boca cheia de formiga, né? Essa expressão. E era uma pintura também com uma tinta de alumínio, que é uma tinta mais tóxica, então eu fui eu fui me apegando a algumas, alguns raciocínios mais, digamos, delirantes, assim, nesse período, né? De 2016, 2017, 2018, né? Isso aqui, por exemplo, vem de uma iluminura, que é uma figura lambendo a cabeça da outra, esse trabalho da esquerda, né? E o outro é uma espécie de espelho também, né? E os espelhos que eu fui fazendo não refletem, porque não tem espelho de fato, mas... Então, foi misturando esse jogo de palavras que já tinha no trabalho, mais analítico em relação à pintura, né? Espelho, janela, começou a misturar com a ideia das palavras, mas foi entrando nesse universo mais delirante que eu fui filtrando via essa experiência com as iluminuras. Tem um lance aí do mundo da ordem do sensível diferente do que tinha antes, né? Dá pra ver que é um outro momento mesmo. Foi se intensificando essa passagem ali que eu comecei a desejar em 2013 para 2014, né? 14 já são quatro anos. E aí, nesse período de 2014, além de surgir as iluminuras, eu comecei a desenhar muito, mas muito mesmo, assim, principalmente em papel A4, coisas rápidas, porque eu achava que eu conseguia ter um acesso à cor de uma maneira mais rápida, com pastel seco. Pastel seco é muito luminoso, né? É muito vibrante a cor e tal. Então, também, o trabalho foi... Eu fui tirando o projetor e fui deixando entrar esse universo mais de uma paisagem delirante, deixar entrar o gesto que não tinha tanto, tirei um desenho de projeção e fui corrigindo a pintura, então, passou a ter mais nesse período também, mas uma pintura mais expressiva, que era o meu receio, assim, desde sempre, né? Mas, assim, a gente sabe que medo e desejo, tipo... Então, assim, por exemplo, para não dizer que eu fui só para o dilúvio e tal, né? Então, mantive lá também na exposição um diagrama, né? Já gestual, né? Embaixo e tal, mas é um diagrama que, né? Diagrama, por si só, é um meio de facilitar o entendimento de alguma coisa, né? De você organizar o raciocínio de uma forma de uma imagem que facilite a compreensão. Mas, no caso, dos diagramas que eu faço, fazia, continuo fazendo, é sempre um negócio que não dá em lugar nenhum, né? Eu acho que minha pintura, ela sempre buscou, mais abrir do que fechar os assuntos, né? E aqui, ao mesmo tempo, essa pintura vermelha, eu também, enfim, tinha feito uma viagem para o Piauí em 2014 para ver pintura rupestre e também me ajudou nesse processo do desenho, assim, né? Porque aí eu comecei a ter uma ligação forte com a arte do ponto de vista mais primal, assim, como eu gosto de ser marca, imprime alguma coisa, sabe? Eu trabalhei muito para fazer uma passagem em mim de um ímpeto e desejo mais racional para algo que pudesse deixar para essa mudança acontecer e aparecer outros fatores, deixar, assim, a intuição, né? Eu brigava muito, assim, né? Então, ainda brigo, mas agora tem mais lugar, então, eu consigo corrigir o excesso de intuição com uma reflexão e consigo corrigir o excesso de reflexão com uma ação mais incisiva, né? Então, essa calibragem que foi se dando nesses anos também e acho que também é uma calibragem que vai se dando no tempo inteiro, né? O nome também, em vários momentos, ele tem aquela camada, marota, né? Tipo, isso aqui, esse diagrama e tal e aí chama contrato, né? Aí, lá em cima, tinha uma cena também meio de empalamento que chamava negociação, né? Então, acho que essa pintura aqui me influenciou muito a coisa da pintura de caverna, então, as coisas foram se juntando e eu fui tentando dar conta delas nas exposições, né? Aqui, à direita, né? Uma pintura que chama espelho, né? E à esquerda, essa negociação que eu falei. Então, as exposições, elas tinham essa função de reunir as diferenças, né? Porque eu também, eu trabalhava para fazer a diferença acontecer, mas também para a espontaneidade dentro do meu ateliê acontecer, né? Mas também, nunca fui um cara que valorizei, eu não acho que a espontaneidade é grande coisa, mas também não acho que o excesso de razão, de reflexão, de ideia também seja, né? E eu acho que tem um universo que tinha já lá na primeira exposição que era de montanha-russa, o jeguinho voando no helicóptero, enfim, sempre teve algumas pinturas que sempre aparece um universo infantil, assim, né? E que eu acho que essa pintura tem um pouco disso, assim, ainda. Essas que você citou, inclusive, eu conheci ali seu trabalho, inclusive, naquela pintura brasileira século XXI, naquela publicação, né? Ah, sim, é. Que tem... que tem um livro, esse livro, né? Cara, esse livro foi marcante, né? Eu acho que, se eu não me engano, ele é de 2000, 2011, 2012. talvez por aí, talvez por aí. E eu acho que ele foi uma espécie de resumo, né? Sei lá, do momento que estava rolando, porque muita gente estava pintando nessa época, né? E isso era visível, assim, acho, de todo lugar, assim, e de alguma maneira isso se tornou de interesse, assim, né? Bom, desse dos mais diversos, né? Desde o ponto de vista cultural, do ponto de vista comercial, do ponto de vista educacional, eu acho que rolou, assim, algo que eu acho que está para a gente, né? Olhar, a gente que viveu, acho que muita gente está na sala, viveu, olhou, tem uma visão crítica e afetiva e pessoal, assim, Sobre esse momento, e eu acho que está aí esses anos todos, porque é inegável que rolou alguma coisa com a pintura brasileira, sabe? Nos últimos 10, 12 anos, sei lá, e que isso, ainda esse livro, né? Tentou ali reunir e tal, mas a gente sabe que por falta de espaço crítico, de espaço institucional e até espaço editorial mesmo, a gente não consegue fazer essas reflexões mais públicas e também a gente não consegue abarcar a produção, seja pictórica ou não, do que rola no Brasil, né? Porque é uma produção muito rica, mas a gente tem diversos problemas em relação à política pública, há um excesso de protagonismo do mercado, há um déficit aí da formação, né? nas universidades ou cursos livres, cursos públicos, né? Ou até em algo que pudesse complementar, na verdade, um mercado que deveria complementar um sistema que tivesse um círculo virtuoso, aonde seja a prefeitura, governo, estado ou federal, pudesse dar conta de programas, de políticas públicas em relação à formação, né? A produção, como ateliês públicos, que seja, né? A circulação e difusão dessas produções, sejam com espaços públicos, museus, enfim, e ainda algum tipo de economia, né? Então a gente carece muito disso e eu acho que todos nós que somos artistas, de algum momento, a gente já sofreu um sintoma desse lugar que é as artes visuais no Brasil, que eu acho um lugar muito insalubre, assim, né? Do ponto de vista da construção do trabalho, do artista visual, ainda é cheia de privilégios, contatos, mercado totalmente excessivo a presença que o mercado tem hoje. Eu não sou contra mercado, nada, eu estou desde 2008 trabalhando dentro do mercado, mas eu acho que o mercado, ele tem uma presença excessiva, né? Que, na verdade, revela uma falta de outros lugares, outras organizações, né? E, para fechar, assim, esse 2018, né? Teve essa exposição aqui também, em São Paulo, na Galeria da Nara. Aquela primeira foi em Nova Iorque, essa segunda foi em Curitiba, e essa terceira foi aqui em São Paulo, onde eu estou. E aí, aqui, a gente tem esse universo, né? Do delírio mais figurado, né? Tanto nesse trabalho aqui na esquerda, quanto no trabalho lá da direita, ou até esse do meio ali, que são uns urubus, né? A exposição se chamava No Meio, então também tinha um pouco esse trabalho que mistura a palavra, né? essa dubiedade da palavra com com a pintura. Mas tinha também outras pinturas mais dessas estilo, né? Dilúvio, né? Inclusive, chamava de dilúvio também essa, uma pintura vertical, que misturava esse universo do Sísifo com dilúvio, com esse universo da iluminura, eu acho que ficou mais forte, mais organizado nessa exposição, assim, mais evidenciado, né? Ainda tinha também essa outra paisagem grande, que também chamava de luz, deixa eu achar uma vista frontal dela, não tenho aqui, infelizmente. E tinha também um outro espelho, né? Um outro diagrama aqui, mais colorido e tal. tinha esse pícaro aqui, né? E isso aqui eram uns urubus mesmo, assim, então veio esse universo, assim, né? Mais fortemente aqui. Sim. Essa é de 18, né? Você falou? É de 18. E aí, depois dessa, eu ainda também fui mostrar só em 2020, né? Fiquei dois anos também desenvolvendo, e foi a última exposição que eu fiz, que fiz em 2020 na galeria da Nara Reuser, de novo. E aí, eu acho que aqui o negócio foi para um outro lugar, assim, que é onde eu estou ainda e não sei direito. Eu acho que foi intensificando a questão cromática. Eu acho que esse universo talvez delirante, onírico, foi também se intensificando, mas aqui tem uma questão com a cor, assim, que não existia antes. Acho que aqui tem uma outra pegada. E foi logo nesse momento, quando eu fui expor esses trabalhos, que eu me juntei com o Rafael para bolar de oules, assim, né? Que é uma marca de tinta óleo que o Rafael Carneiro, a gente começou em 2020, em junho de 2020, a cogitar, né? Em fazer as tintas. O Rafael já fazia um branco de titânio, que era mega mole e tal, em 2017, em 2018, que eu fui a única pessoa que falei, não, faz, cara, eu compro de você e tal. Ele ficou investigando isso. e, de 2018 a 2021, assim, eu tive um envolvimento muito forte num projeto cultural, político, artístico, que chamava ali, chama ali, né? Arte Livre Itinerante. E eu comecei a frequentar reuniões, que esse projeto se deu em cidade de Tiradentes, que é a extrema Zona Leste, de São Paulo. E eu, representando o coletivo, comecei a frequentar reuniões de movimento de cultura. E durante domingos, segundas e tal, e quieto, né? Porque eu era branquelo, playboy, não era de lá, enfim, tinha vários estigmas, mas, com o tempo, quando eu comecei a abrir a boca das reuniões, eram para, justamente, contribuir. E aí eu trabalhava, a gente, o coletivo trabalhava, contribuía, e a gente foi ganhando a confiança da galera de lá, até que me convidaram como representante do Ali para fazer parte de um projeto que a gente mandou para o PROAC, que era uma espécie de criação de um centro cultural que tinha dança, tinha letramento, tinha uma cozinha, tinha política, tinha música, e me convidaram para fazer um planejamento de artes visuais. E como eu estava envolvido com o Rodrigo Andrade e a Ana Prata em alguns encontros de pintura e tal, a gente foi sacando que o acesso a tinta a óleo é, cara, muito caro, ou então uma tinta com menos poder de intensidade cromática e tal, então, lembrei do Rafa e procurei o Rafa e falei, Rafa, você topa? Vamos fazer um ateliê de tinta lá na Cidade Tiradentes, procurei meu fornecedor de tela, vamos fazer, fornecedor de tela não quis muito não, mas o Rafa topou, a gente começou a orçar e tal, acabou que o projeto ficou de suplente, assim, mas a gente resolveu fazer, né, falou, não, bora, vamos fazer, e aí a gente começou a pensar o que hoje é a Jolis em Jolis, né, e a partir de então, assim, esse mergulho na cor foi meio radical, assim, mas aí é um pouco as coisas que eu estou fazendo mais por agora, isso aqui são um dos desenhos que eu fui fazendo naquele período de 2014, 2015, que eu fui mostrando ele depois, enfim, continuei fazendo, isso aqui, se não me engano, é de 2018. Tem umas perguntas que saíram aqui? Não, vamos lá, eu acho que posso abrir agora para a gente... Inclusive, pessoal, vou ler aqui as perguntas, mas vocês também podem abrir o microfone e fazer, tá bom? Deixa eu só ver essa daqui, o Lucas Souza perguntou, Bruno, com qual frequência você analisa seu próprio trabalho? Dele, você gera mais diálogo e projetos ou os impulsos vêm de fora como pintores e as iluminuras? Depois eu faço a outra pergunta. Olha, assim, então, é dúbio. Nunca é uma coisa só, né? Não é uma coisa só, porque, assim, ao mesmo tempo, eu preciso, para eu conseguir fazer uma reflexão mais bacana, assim, eu preciso ter um conjunto, sabe, dentro do ateliê. Porque se eu começo falando assim, ah, fiz uma pintura, sei lá, que nem essa última que eu mostrei, que é uma paisagem azul, a próxima eu vou fazer assim. Cara, sempre que eu tentei fazer isso, cadê? Dá errado, sabe? Então, eu fui sacando que eu preciso ir, eu vou retornar para esse troço daqui a pouco, sabe? Eu preciso ir me deslocando, porque eu acho que, como se eu, como se repetir aquilo eu não conseguisse, como se fosse um recurso, um meio falso para mim. Não estou falando para outros artistas, estou falando para mim. como se fosse algo que me conecta com aquela professora de pintura corrigindo o meu caminho, sabe? Quando eu era moleque, assim. Então, eu acho que eu fui abrindo um pouco o trabalho para uma sala de problemas que eu preciso reunir para todo mundo sentar e conversar para ver. Então, assim, eu acho que é uma mistura. Então, por isso que eu gosto de reunir trabalhos no ateliê, porque daí eu consigo colocar um do lado do outro, aí eu consigo ver como é que eu vou montar, quais que eu vou guardar, quais que eu posso botar sozinho em uma exposição coletiva ou enviar para uma feira, quais que eu quero formar um conjunto, seja pela semelhança ou pela diferença. Mas, se você for parar para pensar, cada pintura que você está fazendo, assim, você está em uma espécie de reflexão e eu tento não ser muito carrasco, assim, sabe? Nesse ponto, assim, é difícil achar essa medida de você conseguir ser crítico e não conseguir liberar muito, sabe? Então, assim, entender o ponto que a reflexão crítica, ela passa a ser uma ferramenta de castração e a liberação, o fluxo, passa a ser uma ferramenta hedonista. Então, acho que achar esse equilíbrio para não ser nem uma ferramenta hedonista de uma liberdade, assim, muito individualista e nem de ser uma reflexão que te paralisa. E acho que toda pintura para terminar e tal, para chegar, para decidir que está pronta ou para vai cobrir isso, vai mudar radicalmente, passa por um momento de reflexão, mas que hoje eu entendo essa reflexão como uma reflexão mais sensível, assim, sabe? Como um ato mais pensante ou como uma reflexão sensível. aqui o Wesley perguntou, o Wesley Fagundes, Bruno, acontece de tu revisitar alguns temas abordados na tua fase inicial, mais monocromática, por assim dizer, agora, nesse momento, onde a cor conduz mais o teu processo? Inclusive, depois eu quero emendar, já lá emendando, a pergunta de como funciona o teu processo de trabalho, principalmente agora que você está com a empresa, com a Jules, não sei onde se o senhor teria de próximo ou na próxima vocação. Bom, então, vou começar de trás para frente. O processo de trabalho hoje, assim, ele vai se dando, assim, eu tenho produzido bastante, assim, hoje eu estou conseguindo ter um fluxo que eu já tive em outros momentos, sabe, que você entra no ateliê e consegue pintar e tem um fluxo de desejo de pintar, mas até um tempo atrás, quando eu terminei a exposição de 2020, quando fui apresentar ela, ela estava em agosto, acho que eu comecei a apresentar ela, foi o mesmo período que eu comecei a intensificar os testes com o Rafa, na Jules, então de junho, julho, a gente conseguiu achar alguns fornecedores, achar alguma primeira literatura, trazer todo o material para dentro de um espaço que era o meu ateliê e a casa dele e aí em agosto, quando estava tudo pronto da exposição, eu comecei a intensificar o processo com a Jules, agosto, setembro, outubro, fiquei três meses sem pintar, voltei a pintar em outubro, só quando eu voltei a pintar, fiquei três meses estudando cores, estudando assim, testando, testando tinta, comecei a ter uma relação com as cores que eram sobre como é que elas são feitas, qual é a idade da cor, qual foi o contexto que essa cor foi inventada, foi criada, então começava a ter uma série de informações novas sobre a cor que eu sempre entendi a Jules como um desdobramento do meu processo de trabalho poético que vinha desde 2014, desde 2013, daquela exposição do Maria Antônia e que foi virar um negócio meio radical, porque hoje a gente está com uma fabriqueta de tinta, fazendo 50 e poucas cores, bastão de óleo, e isso tem uma pesquisa exaustiva sobre tanto a formulação das tintas quanto sobre cada cor, sobre cada pigmento, sobre os olhos e tal, então eu tive que entender como encaixar isso, que na verdade o que me deu essa experiência de como encaixar as coisas foram primeiro a aula que eu sempre dei, assim, desde os 21 anos eu dava a aula, então eu já dividia um pouco a pintura com a aula, depois, quando eu estava nesse projeto do Ali, na Universidade Tiradentes, foi se intensificando muito coisas que eu não fazia antes, tipo, gerir coisas, assim, sabe, fazer planilhas, fazer articulações, né, então, zapes, planilhas, dinheiro, né, mexer com dinheiro, fazer arrecadação, né, e organizar arrecadação, prestar conta, planejar, escrever o plano, né, organizar, tudo isso que me deu não foi a pintura, sabe, uma visão de gestão foi, eu nem faço isso direito para o meu próprio trabalho, assim, o negócio que até foi, estou precisando fazer, organizar mais algumas coisas, mas fui fazendo isso para os projetos sociais e fui fazendo isso na Jolis, mas o período que eu consigo organizar o tempo e entrar no ateliê e pintar, maravilha, o problema é quando o trabalho pede o tempo de olhar, pensar, rever, se não é o tempo de pintar, né, é o tempo de, né, que é um pouco isso, né, que a pergunta colocou, de olhar as iluminuras, olhar o que as pessoas estão fazendo, né, entrar mais, tentar entender coisas muito antigas e coisas muito recentes, olhar, né, basicamente, circular, né, e eu tive, eu lembro assim, né, um pouco o tipo de artista que eu sou, né, eu considero esse trabalho com a Li parte do meu trabalho de artista, eu considero o meu trabalho na Jolis parte do meu trabalho de artista, minha atuação política, parte do meu trabalho de artista, da aula, enfim, sei lá, porque uma coisa que também foi difícil na minha formação é que tinha um mito, assim, que dizia assim, como é que é aquela, é quem não sabe, quem não faz, ensina, um negócio mega escroto em relação à própria profissão, né, professora, professor, né, como se isso fosse algo excludente, e eu ouvia isso, assim, lia coisas de artistas mega considerados e tal, como eu amo o trabalho e tal, então é como se o artista, ele tivesse que ser só o cara de uma espécie de um mundo encantado, do castelo da pureza, né, que você só pode ser artista se você se enclausurar, virar as costas com o mundo, né, e isso no caso da pintura é muito forte, porque, cara, pintura é ser sozinho na maior parte do tempo, né, dentro de um espaço, né, não tem esse negócio de contato com o mundo, né, e eu fui sacando que, assim, teve uma oportunidade que eu tive, quando eu tinha a primeira vez a oportunidade de falar, cara, não vou mais dar aula, não vou porque eu consegui me organizar para ficar seis meses só pintando, agora eu vou só pintar, cara, foi os seis meses piores da minha vida, assim, porque, cara, quando eu dou aula, eu estou pesquisando, estudando, escrevendo, né, plano de aula, juntando imagem, vendo imagem, então, de alguma maneira, eu estou... Isso me acha, meio, né, aí você chega, tipo, está trocando ideia com outras pessoas, né, na situação do encontro, né, depois eu comecei a fazer acompanhamento de trabalho, então eu via pinturas, sabe, conversava sobre pintura, o negócio também se exerce uma coisa que eu acho muito importante, assim, é você não olhar para o trabalho dos outros, pensando que é o seu trabalho, saca, tem a capacidade de olhar para o outro como, né, o trabalho do outro como, são questões que não são suas, quais são as questões do trabalho do outro, o que o outro está desenvolvendo, não é a minha pintura, então é tentar não ser muito, sabe, e é muito... Você até mesmo se descoloniza um pouco pensando nisso, né, porque você tira um pouco essa coisa de que alguém pensa por você, que alguém... Você tira um pouco dessa responsabilidade, inclusive, ou melhor, toma mais para você a responsabilidade de se seguir, né? É, e acho que também de você não ter a noção de que, assim, que o meu trabalho como artista, ele é fruto de um contexto cultural, ele é fruto, né, de um... Dá para olhar analiticamente para isso, né, desde o macro, do micro para o macro e tal, e da outra pessoa também, que a gente vai ter intersecções culturais, formação, ou divisão e tal, mas que tem coisas que são meio da ordem do desvio de cada um, né? Eu acho que o que faz um artista ser um artista é alguma coisa que tem a ver com um desvio, sei lá, sabe? Uma coisa mais torta que vai descolando desse âmbito do que a gente divide, né? Então, acho que tem que ter um olhar para isso, né? Quando você analisa, né? Analisa trabalho, né? Você está ali para ser um interlocutor, quando você vai na peria de uma amiga, de um amigo artista, né? Pô, e é muito difícil, né? A gente sair de cima, é impossível, mas acho que é um exercício constante. Então, assim, hoje eu consigo ir no ateliê quatro vezes por semana, três, quatro vezes por semana, consigo organizar o meu tempo que eu não sinto falta, assim, não acho que eu vou menos e tal, mas quando eu não vou, quando eu vou para a Diolis, eu trabalho para caramba, assim, sabe? Hoje, por exemplo, foi um dia, segunda-feira, segunda e sexta, esse dia de Diolis, para mim, assim, né? Porque aí eu fui saindo da produção, né? Fui indo para outros lugares, eu gerencio o fornecedor, eu faço pesquisa que vai alimentar a produção, eu faço... Você vai buscar os pigmentos em loco, né? É, faz viagem, que é massa demais, a gente vai fazer uma agora em julho, mas eu faço muita coisa que dá para fazer fora de lá, e dá para dividir uma hora e tal, mas é... Ah, é batidão, assim, puxado, mas quando eu estou no ateliê, eu consigo estar no ateliê com o tempo que eu precisar, entendeu? E a cor, cara, ela foi tomando meio esse lugar, meio, enfim, eu acho que está muito cedo, assim, né? Eu acho que 2020, essa exposição, que foi a última, ela é um... Eu acho que ela é um outro ponto de inflexão do trabalho, semelhante ao que foi ali de 2015, na exposição do Rio, que reforçou uma saída daquele vocabulário mais enciclopédico, mais diagramático, mais preto, branco e cinza, que foi entrando esse outro lugar do gesto, de uma cultura mais expressiva, digamos assim, mas também crítica em relação a isso, e eu acho que as coisas vão, né? Acho que nessa exposição de 2018, nas três que eu mostrei, para responder a primeira pergunta, tem uma revisitação desse lugar, né? De uma pintura analítica, né? Através da escrita, através do diagrama, através... Eu acho que isso vira e mexe, aparece com mais força, e acho que às vezes até como um recurso para eu entender de onde eu vim, sabe? Um pouco para eu entender para onde eu estou indo, e da onde... Então eu olho bastante também, às vezes, nesses momentos mais reflexivos, eu olho para as coisas que eu fiz, né? Falo, nossa, olha só isso aqui, cara, isso aqui eu vou... Enfim, para... Enfim, seguir, né? Reformulando, né? Aqui, tem duas aqui que eu vou fazer que eu acho que dá para fazer direto. A Bruna volta e pergunta, a Bruna Silva. Bruno, como você lida com bloqueio criativo? Qual a sua estratégia para sair dele? E o Hugo Roeck falou, falar mais sobre a ordem do desvio. Ó, é... Cara, bloqueio criativo durante muito tempo, cara, foi, assim, algo muito difícil de lidar, porque durante muito tempo, durante muito tempo mesmo, durante os oito primeiros anos, talvez até mais. É difícil para... Muito difícil, assim, ele existe ainda, só que o modo como quando você está começando, você tem um, dois, três, quatro, cinco anos de trabalho, esse bloqueio, ele vem sempre com uma desconfiança da sua capacidade. Sua capacidade de fazer, sua capacidade de pensar, sua capacidade de entender, se entender como artista. então vem com muita dúvida e uma dúvida muito... baseada na impotência, né? Assim, e não é que... Enfim, aí o que eu fiz, assim, foi... Fiz muita análise, assim, tem dez anos, vai fazer onze anos em setembro que eu faço análise, agora estou no processo de sair dessa análise com a mesma pessoa, psicanálise e tal, e a relação com a pintura, tanto do ateliê para dentro quanto do ateliê para fora, foi criando também esses limites, assim, essa... Esses assuntos foram... Sempre tiveram na minha análise. Então, assim, foi tentar entender a impotência como uma parte também da pulsão de vida, né? Foi tentar entender que... Não é... Eu não sei... Não é toda hora que eu sei o que eu vou fazer e não é toda hora que o desejo vai estar forte, né? Entender que justamente ficar só dentro do ateliê só pintando não era uma coisa que servia para mim, eu precisava fazer outras coisas, circular, para poder ter uma... Construir um mundo fora do meu ateliê, com outras relações, com outros lugares, tentar... Então, assim, ainda hoje é muito difícil quando tem... Agora, recentemente, nessa fase, um pouco durou... Cara, durou... Muito tempo, cara, durou... Depois, quando eu comecei a pintar, em outubro de 2020, eu demorei sete meses para terminar uma tela. E eu acho que veio um puta bloqueio criativo de um pós-exposição, que era uma exposição que me fez pensar sobre o caminho do meu trabalho. e depois da Jolis, que me fez pensar... Intensificar uma relação com a cor que foi muito radical, foi muito... E eu não conseguia colocar a cor com uma fluidez dentro da minha prática, sabe? Porque eu acho que eu estava fazendo uma cor muito isolada e eu olhava para a cor e falava, pô, com essa história, com essa coisa linda, para que eu vou misturar? Eu não conseguia misturar as cores, saca? É difícil fazer a pintura com cor pura na pintura que eu faço. Então, demorou muito e tal. E aí, esse bloqueio era meio que tentar cada vez que parece com mais força, é sempre ficar calmo e tentar entender como é que você vai sair dali. Porque também você não sai igual da outra vez. Uma vez eu saí com iluminura. Aí não dava mais para sair com iluminura. Pô, estou olhando iluminura há oito anos, sabe? Outra vez eu saí com, enfim, circulação, militância política. Pô, também, entendeu? Assim, então, como é que você, como é que eu, aí, essa vez foi, cara, não é, dessa vez não é uma coisa fora do ateliê que eu preciso buscar, essa vez é uma coisa dentro. Então, aí, demorou um tempo, um ano, quase, para começar a fluir. Agora eu estou num bom momento, ainda bem, mas não tem muito uma regra, assim, cada vez é uma. Dessa vez, cara, foi me colocar para misturar cor, né? Varia muito, eu já me organizei com cor em potes, sabe? Você faz várias potinhas de cores e tal. Antes eu fazia, comprava tubo e fazia mistura e botava em tubo para eu ter a mistura para ter acesso mais rápido. então tinha toque assim que não conseguia misturar na mesa, então fazia, sabe? Aí hoje eu consigo misturar na mesa, então foi também, foi tentando mudar a minha prática do ateliê, quase não uso mais pincel, sabe? Aí uso mais espátula, aí voltei a usar pincel, então foram coisas mais ligadas a, dessa vez, a, de novo, experimentar na tela, que no final é o que vai resolver, agora sobre o lance do desvio, sei lá, eu acho que eu falei no sentido de que assim, o que nos torna artistas, né? Eu acho que essa parte, eu morro de medo, assim, morro de medo é exagero, mas eu sou crítico em relação a esse lugar do artista que é um cara meio especial, sabe? É assim, meio que monta um castelo, é um cara que tem, uma, uma, sei lá, que tem uma coisa especial mesmo, assim, sabe? Um castelo da pureza e tal, mas ao mesmo tempo, eu acho que, e que vai para um lado meio hedonista da relação com os outros, da relação com o mundo, né? De um prazer individual, que isso vai gerando também um excesso de crença em como a arte se organiza socialmente, assim, do ponto de vista da circulação. que é onde o mercado, as feiras, tem um papel que eu acho muito nocivo, né? Porque aí vai criando aquelas espécies de doença, de ego. Cara, eu lembro quando começou a SP Arte, as feiras, a galera, os artistas falavam, cara, você está no primeiro dia da feira, sabe? Você está expondo no primeiro dia da feira, eu falo, cara, eu olho para isso e falo, cara, o que é isso, né? Assim, qual é o... E tinha uma coisa de um ímpeto de grudar nessa coisa da importância da feira, da importância... Cara, e você vai ver hoje como é que está a situação, cara, enfim, está melhor, várias coisas melhores, mas naquela época, em 2011, 2012, 2013, sei lá, você ia vendo assim, que era um monte de gente que queria entrar numa situação de mercado e aí, isso assim, vendo estudantes, né? Tudo e tal, e formatando as relações para isso, formatando o trabalho para isso ou formatando um discurso para ganhar um edital, porque era... É só isso que tem, né? Então, assim, ou é isso ou você está fodido, né? Então, isso que eu estava chamando de sintoma, né? E aí, isso vai criando... Vai reforçando esse lugar do ego, do especial, tanto como indivíduo, quanto como privilégios, né? De relações e tal. Mas, por outro lado, eu acho que o lance que eu falo do desvio é a capacidade que cada artista tem de, dentro de um campo, de uma série de estratificações culturais, né? Que vem com as nossas formações, com as nossas referências culturais, visuais, de linguagem de arte e tal. Dentro disso, ou de uma forma intuitiva, ou de uma forma analítica, ou das duas, ou de um caminho que cada um consegue fazer, consegue criar um trabalho que, sei lá, sabe, que vai aparecendo um pouco a personalidade artística da pessoa, né? E eu acho que, em geral, esse negócio do desvio, acho que eu uso a palavra desvio, até porque eu acho que, em geral, essa força, em geral, está onde a gente não espera, assim, né? Porque sempre quando a gente acha que a gente vai, a gente mira aqui e fala, eu quero ser esse tipo de artista, você errou, você vai errar. E aí, às vezes, você se frustra, porque você não é esse tipo de artista, mas você não consegue ter a generosidade de olhar o que você fez para ver o que é o seu erro. E esse erro, que é o que vai, só você, eu, cada um aqui, vai conseguir fazer esse erro desse jeito. Aí, eu acho que esse lugar, que é esse desvio, é um pouco onde está uma sementinha ali da potência. E olhar para isso o tempo inteiro, que eu acho que, na verdade, não é uma coisa que termina, não é uma coisa que, assim, ah, bom, tenho 50 anos de carreira, 30, 20, acabou. Não, isso é uma coisa que eu acho que é o tempo todo. É como você, com 10 anos, com 5 anos, com 15 anos, com 20 anos, consegue olhar isso que você construiu, que vai ficando, acho que vai ficando mais difícil, na verdade, porque você meio que tem uma coisa que você fez, você vai construindo uma identificação para isso também, para você seguir, mas você vai ganhando experiência com esse negócio dos bloqueios, você vai ficando mais paciente com os seus fracassos, você vai também tentando olhar um pouco essas brechas. Então, eu acho que a brecha, o desvio, o erro, são, ferramentas para se olhar esse lugar que seria o da potência, na verdade, que vai fazer o trabalho daquele troço. Está me escutando? Está me escutando? Estou. Então, é uma provocação, né, Bruno? Porque você está falando no caminho, num processo individual, desvio como um processo individual, e aí eu te provoco aqui, pensando no desvio, num processo compor, assim, de história da arte, que eu uso lá, quem fala disso é o Harold Bloom, sobre literatura, naquele Augusto da Influência, que ele vai buscar lá no Heráclito, que é o Heráclito que fala, o desvio que fez o mundo. Foram os dois átomos que um desviou do outro e se colidiram, e o desvio fez o mundo, é o Klinameng, em grego. E que toda... Aí o Harold Bloom fala da história da literatura, mas eu puxo aqui para a gente pensar na história da arte, que toda a literatura é sempre um desvio do escritor anterior, do filósofo anterior. Então, será que a gente pode pensar também em uma história da arte que a gente está sempre desviando o trabalho do outro? A gente está sempre, o que você falou, a gente está sempre mirando num alvo e errando para cima, para baixo e temos essa troca. Aquela fala do Michael Fried sobre o Frank Stella, o Frank Stella queria pintar como Velasquez, mas não pode. Por isso que ele pinta as listras. Então, a gente está sempre querendo pintar como Velasquez, mas você não pode. E aí fica essa frustração. Vamos acertar Velasquez, mas acaba que o alvo sai errado. Será que é um pouco isso? O que você acha? Eu acho que tem umas coisas que eu concordo com o que você falou. Mas, por exemplo, essa ideia do desvio, como você bem falou, eu estava falando muito do ponto de vista muito ligando essa ideia da formação, de como a gente vai se formando como artista. Agora, uma coisa que eu acredito muito, pelo menos dentro do meu modo de enxergar o meu trabalho, porque existem muitas artistas e artistas que é o oposto disso que eu vou falar e que eu gosto muito. Mas, dentro do meu trabalho, tudo que tem a ver com esse lugar mais de entender como eu consigo estar apto a produzir, pensar com potência, de acordo com o meu corpo e tal, e meu raciocínio até onde eu consigo chegar e tal, eu sempre tento mirar o meu trabalho para ele não ser algo muito autobiográfico, porque, para mim, isso eu associo muito com uma ideia de hedonismo, que eu não acho que a minha vida é tão interessante para ela virar pública. Mas eu acho que, sei lá, artistas como o José Bois, Ana Mendieta, o Tunga, tem artistas que eu acho maravilhosos e que usam da autobiografia para se transformar em uma linguagem de arte muito potente. Eu não acho que eu tenho esse talento, eu acho que eu não sou dessa família. Mas eu acho que aí, indo para o público, nesse sentido do desvio, fazendo essa passagem que estou tentando fazer, eu acho que a noção de história da arte também, acho que ela é algo para nós mais obscura hoje. Eu acho que hoje, sim, acho que isso foi ganhando mais força desde os anos 80, um pouco antes, mas a ideia das narrativas, na nossa formação, acho que você também teve isso, olhar para a história da arte, principalmente também uma história da arte do norte, europeia, com uma transição de poder para Nova York e a gente como brasileiro entender os nossos desvios dentro disso, que por sinal são muito potentes, mas essa ideia também do próprio Frank Stella ser um passo de uma narrativa modernista que, por sua vez, foi organizada ali na América do Norte para dar vazão a uma narrativa modernista organizada na Europa. Enfim, acho que é isso que você está chamando também como, pensando dentro da pintura, uma estratificação cultural. Então, hoje, por exemplo, como é que a gente pensa a história da arte? Eu acho que eu pensava, eu olhava isso, mirava um pouco nessa lógica, também olhando para a pintura brasileira e tal. E eu acho que o que faz muito sentido para mim do que você falou é você olhar para fora e falar, cara, eu não posso copiar. Se eu fizer idêntico o que eu gosto tanto, eu não vou ter o meu trabalho, mas se eu trazer, se eu transformar, se eu tentar elaborar isso de alguma outra forma, juntar coisas e tal, tentar entender como é que, de onde vão vir as minhas coisas, talvez eu possa jogar para fora e vai mirar, mire ele, mas vai estar do lado, vai estar numa teia mais complexa. O que eu fico mais olhando, com mais descrença, mas, ao mesmo tempo, com muito desejo de que isso se reestruturasse, é do que a gente está falando hoje quando a gente fala da história da arte, porque eu sou um cara que adora a história da arte e meu trabalho tem a ver com olhar para isso e tal, mas eu acho muito difícil hoje não acho que é fim da história, não é nada disso, mas, por exemplo, uma vez, conversando com a Leda Catunda, ela me falou, a gente conversou longamente, várias vezes e tal, que ela falou que ela achava que o artista formar a circunstância faz parte da forma dele formar o trabalho dele também poeticamente. Não basta você só estar no seu ateliê, pintando, desenvolvendo o seu trabalho qual for, porque também a circunstância é assim, dentro do meio, por exemplo, onde você expõe, sabe? Com quem você expõe? Enfim, um artista que expõe em galeria X o mesmo trabalho em galeria Y, será que teria o mesmo posicionamento? Então, aí volta também para a circunstância que eu estava dizendo em relação à circunstância pública. Qual é a circunstância pública que a gente pode atuar? Hoje eu entendo muito mais que a circunstância pública a gente tem que criar. Nós, como artistas, junto com os caras, cara, qual que é o lugar do crítico de arte hoje? Se a gente está falando também de história da arte, o cara que tem a reflexão, que tem a criação de uma reflexão, qual é o lugar dessa galera, da crítica, do crítico de arte hoje? Qual o espaço de potência que esses caras têm para criar as reflexões dele? A gente tem uma editora hoje em dia, se não me engano, que é a editora Cobogó que faz livro monográfico. A gente não tem mais jornal. Os textos de exposições são textos de uma página, duas páginas. Você não elabora nenhuma reflexão séria nisso, sabe? Você elabora um troço ali e tal. Mas onde é o lugar da reflexão? É na universidade? A universidade também... O quanto que a universidade está junto da realidade? Eu acho que tem uma desconexão da produção da história da arte. e eu acho que isso passa também por nós, artistas, conseguimos também refletir, produzir conhecimento, seja acadêmico ou não. Não acho que é uma obrigação, mas acho que, assim, ou produzir circunstâncias que possam desviar um pouco desse lugar que é ou você está em galerias ou você está fodido, entendeu? Assim, criar uma economia, sabe? Pô, nós somos artistas, fotógrafos, designer gráficos, produtores, enfim, vira um troço um pouco assim, cara, a gente, né, está todo mundo fazendo isso para o mercado, para as instituições. que são ocupadas, olha quem são os conselhos, né, olha quem são, né, são os mesmos banqueiros, colecionador, que tem com luz, com galeria, que não sei o quê, que pá, 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 tudo bem, sempre foi assim, mas, cara, isso produz um ambiente também, enfim, nocivo, né? Então, eu acho que o lance da angústia da influência, né, eu acho que talvez ela, dentro de uma narrativa de história da arte, já foi mais forte, também não dá para afirmar, porque a gente está falando de uma história da arte que foi a organização de um tempo, né, o presente é muito mais caótico, não sei se eu consegui... É, o Lucas Souza até colocou aqui uma pergunta que acho que dá um bom link com isso, ele falou aqui, olha, para quem está começando na pintura aqui em São Paulo, onde você recomenda estudar, procurar cursos livres, graduações, é algo difícil para quem está começando encontrar e entender a linguagem, a pesquisa e o pensamento desse processo todo, já que eu estava falando dessa coisa da distância da universidade, que é onde encontrar essa voz aí, dessa... Cara, assim, eu sempre acho que curso livre é um caminho bacana, porque, em relação à universidade, um curso livre sempre tem quem está lá, porque quer muito estar lá, e aí tem que ver quem... Quais são as pintoras, os pintores que estão fazendo isso, o Paulo Pasto faz isso há muito tempo, o Tomi Otaque, o Rodolfo Paridi e a Regina Parra tem um grupo conjunto de pintura, o Antônio Malta, eu vi que estava fazendo isso, organizando, então tem que meio ficar... Eu me lembro, assim, que são pessoas aqui em São Paulo que estão fazendo cursos livres, mas se procurar nas instituições MAM e Tomi Otaque, eu sei que sempre tem. Aí, do ponto de vista de história da arte, assim, cursos mais teóricos e tal, de arte contemporânea, eu aconselho muito o curso do Tiago Mesquita, curso do Rodrigo Naves eu fiz, mas acho que não existe mais, eu acho que ainda é o último ano, mas acho que tem na internet, para a arte do pré-renascimento, o renascimento barroco, moderno, assim, eu acho muito bom e até uma visão do modernismo, eu acho muito bom, excelente, e o Tiago Mesquita também é mais do presente, eu acho muito bom. Agora, o que eu acho que é muito importante, assim, universidade, a Unesp estava forte, formou várias turmas, até um pouco tempo atrás, eu estou um pouco por fora, assim, mas é o Unesp, ECA, acho que são fortes ainda, a ECA também estava lá com troca de professores e tal, agora, uma coisa assim também é, tipo, procurar pessoas, artistas, que também estejam numa situação semelhante, sabe, que estejam começando, que estejam, sabe, querendo conversar, querendo compartilhar, formar um meio com pessoas numa situação próxima à sua, mas também circular do ponto de vista, assim, de conversar com pessoas que tinham há mais tempo, assim, para mim foi muito importante conhecer pintoras e pintores, mas principalmente pintores, porque é o que tinha mais, assim, mais velhos, a minha relação foi mais com o homem, de pintor mais velho, mas na minha idade, assim, a Marina, a Ana, a Annelise Igreja, enfim, Bivá, enfim, foi muita gente, o Lucas, a Ana Sário, mas eu acho que isso me ajudou muito de trocar com pessoas que estavam numa condição semelhante e acho que ver a exposição, ir atrás, assim, também ver livro, fuçar livro, ir em biblioteca, fuçar em livraria, eu tinha livraria cultura aqui em São Paulo, nossa, eu passava, assim, horas sentado no chão da livraria, entendeu? Vendo os livros na livraria, pesquisar, né, assim, procurar ver, procurar ler sobre, acho que é meio isso que eu falaria, assim, e produzir muito, principalmente, trabalhar bastante, bastante, assim, se colocar numa situação de fazer, sabe? Fazer muito. A internet é bastante rica para quem quer encontrar, como a gente sempre fala, na informação, para pintor, estudar a pintura, é olhar a imagem, né? Dá para ver bastante coisa, acho que nesse momento, principalmente de pandemia, muita coisa surgiu, mas fica essa vontade de agora, principalmente, mais do que nunca, estar envolvido com as pessoas diretamente, encontrar os seus pares e aqueles também com quem você consegue uma troca ou receber mais, conseguir puxar bastante informação de quem sabe mais, assim, né? Aqui o Parquilagem é bastante influente nesse aspecto, por exemplo. Não vou dizer, como talvez o Pometaq seja assim, não sei. Não, e o Parquilagem é um troço único, assim, né? Porque é uma estrutura da prefeitura, né? Assim, vai e volta, tem algum grande problema e tal, mas é uma coisa que é uma escola de arte livre, né? Assim, é uma coisa que não é uma universidade, né? Que tem os seus mecanismos, e eu acho que é um lugar incrível o Parquilagem, assim, né? Gerações, né? Dividiram ali aquele espaço. Eu conheço pouco, assim, né? Justamente, você é São Paulo, mas li o livrinho que o Pobobó fez os depoimentos, é incrível. E conheço muita gente que fez, né? Aqui mesmo na sala, acho que vocês, né? o Caio e o Hugo frequentaram, né? Sim, o Hugo eu não sei, eu frequentei. Foi, né, Hugo? Frequentei o quê? Parquilagem? Uma galera aí, tem... Não, não, eu sou da EBA, sou da Universidade. Eu frequentei como professor, mas não como professor. Depois eu fui dar aula lá, mas a minha relação era outra com o Parquilagem. Cara, agora tem um negócio do Rio aí, cara, da EBA, se eu não me engano mesmo, que tinha, diferente de São Paulo, eu vejo conhecendo mais gente, que tem uma formação de cultura técnica em pintura muito mais forte do que as faculdades e a Universidade de São Paulo. Cara, na parte de pintura, escultura, gravura, ele é bastante... É, tem essa tradição acadêmica, né? É. Mas isso é um... Está bem para mal, né? Não, é uma qualidade, mas também uma barreira, né? É. Porque, por exemplo, eu aprendi a fazer tinta, mas não tem nenhuma fábrica de tinta no Rio, né? Está entendendo? Vocês têm que abrir aí, A gente aprende a fazer essas tintas, A tinta óleo, bastante... Eu aprendi a fazer isso tudo, né? O tempera ovo. Até hoje eles estão ensinando tempera ovo ali, né? É. Hoje eu dei aula tempera ovo. Então, mas aí tem isso, a gente dá nas universidades, mas não sai dali. Então é também uma... E eu acho que... Eu acho que tem essa parte negativa. Pode falar. Não tem essa reverberação na sociedade, aquilo que você falou aí, né? Essa saída ali desse castelo branco, desse torre de marfim, né? Que se torna a universidade. E por questões também de físicas, geográficas, o fundômetro longe de tudo, questões ideológicas, né? A universidade ainda é considerada o local de pessoas entre parentes vagabundas, né? Nós somos... Então ainda tem todo um estranhamento com o conhecimento especializado que vem da universidade, né? Cara, eu acho que... Uma coisa que rolou, cara, que acho que isso começou a rolar mais ali nos anos... Final de 70, começo de 80 na universidade, pelo menos aqui em São Paulo e tal. Acho que isso também... No Rio, não sei como é que foi. Mas é a arte... É um pensamento de arte contemporânea entrando na universidade. Eu peguei isso na minha formação. Minha formação técnica era muito diminuída, ou até a minha visão sobre a formação técnica, por uma influência de um pensamento de arte contemporânea. E isso acho que chegou no corpo dos professores também, docentes. E hoje eu vejo isso assim, cara, como uma coisa... Uma pena, porque... Tudo que é cultura visual, cara, é um negócio assim, pô, é interessantíssimo de se ter cultivado, né? Assim... Claro, claro. Gravura, né? Gravura. Litografia, todas essas técnicas que já são anacrônicas, né? Mas precisam saber, precisam continuar esse conhecimento. Porque justamente a ideia do anacronismo com a arte contemporânea em relação ao papel do manual, né? Do manual de fazer com a mão, uma posição sobre o sujeito artista, que é esse sujeito mais ligado ao eu lírico, né? E não exatamente o sujeito mais analítico. Ou até uma ideia de industrialização, da coisa da terceirização do trabalho, de utilizar ferramentas ou processos industriais para se realizar um trabalho de arte, o quanto que a gente incorporou isso como uma possibilidade de expansão da linguagem, mas como se isso tivesse que acabar com outra coisa. E eu acho que isso existiu durante um tempo, nos anos 60, 70, até foi existindo, chegou em mim nos anos 2000 e pouco. Mas eu acho que isso fazia muito sentido quando você precisa meio que brigar por um território, né? Você precisa vencer alguma cultura, vencer uma geração, vencer... E isso é uma coisa de ocupação de território institucional, de mercado, de... E eu vejo essas coisas hoje de um jeito, sei lá, diferente, sabe? Hoje eu tenho um pouco de pena de eu não ter tido tanto uma dedicação maior para questões de pintura material, assim, né? Gravura, pintura e tal. Porque eu estava muito preocupado com a ideia da poética, sabe? Essa coisa da poética ou da história da arte. Como se ela não pudesse vir também desses princípios, né? E como se essas coisas não pudessem andar juntas, né? Mas isso, Bruno, vê se a gente pode pensar isso junto. Bate muito com aquilo que você falou antes, dessas categorias do artista, né? Porque isso é um reflexo de uma sociedade excludente, né? Quer dizer, aqui no Rio de Janeiro, já estou até em Belo Horizonte, mas lá no Rio de Janeiro tem essa questão, né? Se você é professor, você não é artista. Se você tem um... Que é uma fala de artistas de alto escalão para os artistas que estão iniciando. Não tem emprego, se dedica unicamente. e que é uma fala que eu identifico nitidamente no Rio de Janeiro, né? que é naquela faixa da Zona Sul, mas que em São Paulo eu não identifico, em Belo Horizonte eu não identifico, em Brasília eu não identifico, em Natal, Belém eu não identifico. Então, tem essa questão de excludência, né? Então, se você é contemporâneo, você não pode dominar a história renascentista. Se você for de renascimento, você não pode ser curador de arte contemporânea, né? Então, tem um... Eu percebo isso como falta de... A crença que não existe espaço para todos, né? Não sei se você identifica essa postura aí. Não, eu identifico, então. Eu acho que aí os artistas acabam repetindo um papel que é esse lugar do privilégio, que é o da galeria, o do banqueiro, de quem compra, o do preço alto, do acionismo, sabe? Como se esse fosse o lugar. E eu acho mais cruel o negócio dos artistas, porque é uma disputa desse lugar entre os artistas. Porque se você pensar qual é o mecanismo que... Aquele livrinho, daquela coleção, o que é? O que é político? O que é histórico? Tem um visual de folhe, que é o que é arte, e que eu li, reli esses dias, para ver o que era aquilo e tal. Cara, ele dizia um negócio ali que hoje em dia bateu assim no sentido disso, foi que isso é uma coisa fundamental. Ele coloca que uma das coisas fundamentais, sei lá, uma é você ter o trabalho em si, sabe? Ter uma reflexão, o que faz um trabalho de arte ser um trabalho de arte? ele coloca como um dos fatores, que é o atitudes de admiração. Sabe? Então é um pouco aquilo assim que de repente um grupo elege um artista novo, que é aquele trabalho que é o legal. E aí começa a fazer isso se sedimentar dentro do corpo social sem nenhum tipo de crivo, de fato, entendeu? a ideia de como é que a gente consegue elaborar um juízo de gosto. Também todo mundo vai falar, saiu de moda, saiu de moda. Cara, isso aí é papo para o boi dormir que saiu de moda. Quando você vai fazer um levantamento de o que você vai comprar para um acervo do museu, você acha que a galera, no final das contas, vai ser no quê? Mesmo se seja um juízo de gosto baseado no capital, que custa, caro. E a arte ainda está sendo usada sempre nesse sentido, de ser bom gosto. Se você tem colecionador, você tem bom gosto. Se você quer decorar uma casa de bom gosto, tem que ter arte. Mas eu acho que o gosto, hoje o gosto, ele é até uma coisa política. Ele é uma coisa de como é que você organiza esses espaços dos eleitos. Então, eu acho que o gosto é difícil pensar isso, porque, cara, tem um trabalho que, sei lá, você olha e fala, caraca, isso é muito foda. Só que, assim, eu preciso achar isso. Você, 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 eleger o processo de eleição de um trabalho artístico, ele é muito dado, ele está muito concentrado na mão de poucos também. E aí, muitos acham que eu preciso entender. Cara, quanta, tem muito trabalho de arte, assim, na moral. É muito ruim. Mas, assim, óbvio que eu estou exercendo o meu direito de falar. Mas, assim... Mas o Duchamp já falava, né? Arte ruim também é arte. Também é arte. Então, está dentro do circuito, está circulando. Então, é arte. E a construção disso dentro do sistema? Como é que você coloca isso? E a banana do Catelan também é arte. O Catelan é isso. É. Não, e vai ter um cara lá que vai pagar milhões para ter uma banana com uma ficha de instrução, né? Exatamente. E dizendo que vai ter que trocar a banana com até o tamanho do silver tape que tem que colar e tal. E, assim, o cara está falando disso o tempo inteiro e tem gente que vai pagar aquilo lá e vai refazer e vai... Então, assim... Eu acho que tem uma coisa de... Conseguir ter um tipo... Isso é sonho, né? Um tipo de organização mais pública para a decisão das coisas, entendeu? Assim, eu acho que, sei lá, teve essa história do MASP, né? Da... Histórias brasileiras, né? Que tiraram as fotos do MST, não sei o quê. Daí teve a resposta, a conta-resposta, aí não tinha... O MASP não falava o nome, né? De quem estava respondendo. Aí as curadoras foram lá e nomearam os caras. Que é o cara que é... O banqueiro, que é o diretor, né? O outro cara que também... É, mas isso foi uma suposta... Foi uma suposta censura em cima de uma suposta e compatibilidade de data. Vamos ver como é que vai sair. É, vai indo, né? É, a gente... A história, a gente só está vendo o debate instagramico, né? É. Mas agora, assim, o que eu acho, cara, o que eu acho disso tudo, cara, é que precisa ter uma diversidade de pessoas, assim, de classes diversas, tal de pensamento... Outros tinham que pensar no conselho, cara, nas direções, entendeu? É, porque precisa conseguir ter uma representatividade que seja dentro dos lugares de decisão, para que consiga, sei lá, ter outros mecanismos de decidir as coisas, entendeu? É, mas é que eu acho que precisa de mais espaço, precisa de política pública, é isso que eu acho. É, a verdade é essa, né? porque acaba que a arte contemporânea é um espaço superespecializado, né? Pouca gente domina, pouca gente domina todos os aspectos da arte contemporânea, então tem curadores especializados, né? Arte indígena, arte... de como é que é? Identidade histórica, racial, de gênero, de questões estranhas. Então, eu acho que tem que também ter essa procura de... Aquilo que você falou, de achar seus pares, tanto na questão do curador, curatorial, quanto crítica e quanto instituição, né? É. Porque é isso, pouca gente domina. É, e aí eu acho que, assim, esse tipo de encontro que a gente está tendo aqui, ou, assim, sabe, ter um... A questão pictórica. Deu uma travada, mas... Beleza. Deu uma travada, é, desculpa. Voltou, é. É, e é isso, e também tem que começar... Aquilo que você falou do texto, do texto de galeria, né? Começar a reforçar um texto mais, vamos falar assim, mais denso, né? Tirar de ser aqueles textos elogiativos e simplesmente... Talvez isso seja até mais... Para ser mais sincero, talvez, né? E não procurar uma razão para escrever. Cara, mas no final, sabe o que acarreta isso? Acarreta, assim, que quem tem que bancar essas transformações somos nós, artistas. Porque o cara vai bater o texto mais denso. O que você vai precisar ter da crítica, do crítico? Você vai precisar construir isso com mais tempo. Aí você vai precisar ter um dinheiro para pagar... Claro. ...esse profissional. Aí você vai ter que convencer... Ou a instituição... Ou você vai estar no seu projeto, que vai vir uma grana, ou se você for fazer isso em um espaço privado, você vai ter que conseguir convencer, negociar com esses agentes, que vai ser a galerista, o galerista e tal. Então, isso dá trabalho, porque a gente tem que negociar. E a gente tem que negociar a circunstância. Entende? A circunstância que vai ser para o nosso trabalho, mas que vai ser, tipo, se o Hugo faz isso, se a Letícia faz isso, se o Marconi faz isso, se a Maia faz isso, se o Davi faz isso, se o Caio faz isso. Se todo mundo aqui vai botando esse negócio para frente nos seus espaços, que vai ocupando, o negócio vai criando mais força, entendeu? Vai e... Ó, mas o fulano lá fez, a fulana lá fez, olha só que legal, entendeu? Tipo, a galera que faz as revistas, né, cara? Sou tarado nessas coisas das revistas que tinham, tinham mais, agora tem algumas, mas, sabe, revista que você organiza, dá um trabalho da porra para fazer. Tudo dá trabalho, né? Mas eu acho que, de alguma maneira, a minha visão que eu tenho hoje do artista é o cara que também vai construindo essas circunstâncias, que não é só para ele, o trabalho dele se autopromover e tal, mas é conseguir criar espaço que multiplique em outras áreas, sabe? Que a gente consiga conseguir trazer interlocuções, por exemplo, isso que o Caio está fazendo, eu considero um avanço, um espaço disso, estamos aqui com 16 pessoas agora aqui na sala, refletindo, algumas pessoas aqui eu conheço mais, outras eu conheço trabalho, outras eu não conheço, isso acho que deve ser assim para todo mundo, e estamos aqui pensando, tentando refletir. É, tem que mudar essa mentalidade da exclusão, de que só existem poucos eleitos e se você não derrubar a pessoa do lado, você vai acabar não sendo escolhida, né? É, porque essa lógica, você tem que derrubar o do lado, você tem que virar um lobista de si mesmo, você tem que ficar formatando o seu trabalho para ser aceito por esses meios excludentes, entender a linguagem deles e tal, não sei o quê. Então, assim, eu acho que... E que emula o mercado de trabalho globalizado, temporâneo, né? E é que essas empresas que querem comprar outra empresa e querem acabar com a concorrência, então, pensar um... Sair dessa uberização, né? Do tipo de relação... Eu acho que a gente só sai dessa, assim, junto, cara, só com uma coletividade mais... com redes maiores, que é um negócio que eu e o Rafa motiva muito a gente, esse negócio da Joris, que, assim, uma coisa que fez a gente também querer fazer e tal era que a gente ia estar construindo uma rede cultural, sabe? Tipo, que não é uma rede, ah, estamos vendendo tinta para Beltrano, fulana, aqui e ali, e era que a gente estaria... A partir da venda da tinta, que já é um negócio que a gente ficou chapado, porra, cara, dá para a gente melhorar, fazer a tinta boa para caramba, dá para fazer a melhor tinta, sabe? Dá para competir com tinta gringa em termos de qualidade, se a gente se dedicar, estudar, ter acesso a pesquisas, pessoas e tal, e, cara, mas dá para a gente ter, cara, uma rede de pintoras, pintores, entendeu? Cara, a gente conseguiu vender tinta para todos os estados, entendeu? Tudo bem que você vai pegar lá, Condônia, Roraima, lá, mas vai chegar lá, tem duas pessoas que a gente vendeu, mas... Mas tem, mas tem, é isso, tem. Mas tem. Espreiou. E como é que a gente, sei lá, a gente queria muito conseguir fazer alguma coisa, sabe, assim, com isso, entendeu? Porque tudo bem, é uma rede cultural, é de pintura, beleza, mas não dá para fazer uma rede, sabe? A gente não consegue fazer uma, mas tem as pessoas fazendo outras vezes. É, assim, e, cara, tem vários mundos de pintura que compra tinta com a gente, isso foi um negócio muito legal, e a gente aprende para caramba com várias pessoas que não têm nada a ver com o rolê de arte contemporânea, pintura contemporânea, pintura moderna. É o pessoal do restauro? Como é que é? Tem pessoal do restauro, tem pessoas, assim, sabe, do interior, que são grupos, que nem a da minha professora que eu tive, sabe? Tem pessoas que a gente fala assim, ah, passa a Praça da República, não sei o que, tem isso. Tem galera muito acadêmica, que tem, cara, tem uma legião de youtubers de pintura, gente que tem 13 mil seguidores, não sei o que, que o cara fica lá, como pintar isso, como pintar aquilo, como fazer cor disso, como fazer cor daquilo. Então, assim, tem um mundo que a pintura é uma espécie de violão também, Um negócio no Brasil que todo mundo arranha um violão, né? Tem um negócio... Tem as feirinhas, né? As feirinhas de hippies nas pracinhas, né? É, cara, então, assim, teve esse lado, assim, de entender a pintura como um fenômeno também, assim, fora do nosso mundo da pintura contemporânea, assim, é uma coisa que a gente está achando barato, assim. Mas eu acho que é um pouco esse lance da... De como é que a gente vai sair dessa junto, sabe? Assim, como é que a gente vai criar circunstâncias melhores para a gente, sabe? Eu acho que aqui cada um teve uma formação que faltou coisas, assim, que a gente não teve, entendeu? Tipo, eu não tive uma tinta brasileira boa, a gente está tentando fazer, mas não foi por isso, mas eu não tive uma série de coisas, assim. Eu tive outras, se eu for pensar, eu tive um puta privilégio de entrar no mercado muito cedo, sabe? De ter um acesso ao dinheiro do mercado, entendeu? Mas eu tive que lidar com uma série de outras coisas em relação, por conta disso. Porque eu tinha plena convicção que era muito cedo para eu estar na Galeria Amarilha Azul. Isso me trouxe muita desconfiança do meu trabalho. Eu fui achando que eu estava ali por uma circunstância de privilégio, que não deixa de ser, mas que também como se diminuísse minha potência de artista. Então, assim, beleza, fui lidando com isso, mas eu me sinto com o privilégio de ter começado dentro de um... de estar em um lugar, em um contexto e tal. Tipo, por mais que eu trabalhe para caramba, sempre trabalhei, sempre lidei com essas questões de uma maneira crítica, isso não deixa de ser um privilégio essa conquista também, entendeu? Porque é um lugar... Cara, se você for ver quantas galerias tem no Brasil, quantos artistas tem dentro delas, você vai chegar em quantos nomes? 800 nomes, no máximo, cara? Porque ainda tem os repetidos, né? Com o cara que está na... É, sim. E isso me incomoda muito, cara, assim, sabe? Me incomoda ver os entraves de um troço que poderia ser maior, sabe? Os entraves de ter pouca instituição. Cara, quem é que consegue expor espaço público se você não tem 20 anos de carreira, assim, a não ser um edital que você passou? Cara, uma exposição, uma releque, assim, que fala, cara, vou mostrar aqui os últimos cinco anos que eu fiz. Não tem. Não tem como. Ou você é jovem artista ou você é artista já consagrado, né? É, não tem. Tem esse ato. Esse ato entre essas duas posições. É, por isso que também, cara, é muito importante a galera que é produtor, produtora de arte, sangue nos olhos, que quer montar espaço, sabe? É um troço importante, assim. Mas tem muita coisa para ser construída no nosso meio, cara. O nosso meio é um meio muito pouco desenvolvido. O meu... É, você falou uma palavra antes, não era generosidade, era... Você falou dos júlios e júliosão... Agora fugiu a palavra. Ah, não sei. Que é isso, que é essa abertura para o outro, para o par, de entender que é uma coisa coletiva, e admiração, você falou. Então, é isso. Tem que ter mais essa admiração, de você entender que o outro tem um trabalho que você admira e, ao mesmo tempo, prestigiar esse trabalho. Não precisa colocar descanteio porque você sabe que ele vai te... te deixar na sombra. eu falo isso assim também porque as questões da linguagem que cada um desenvolve dentro do seu ateliê, elas vão... Quando ela vai a público, ela vai estar dentro dessa arena. Então, é sobre a qualidade dessa arena, de deixar de ser uma arena, que já é um nome... para ser um espaço público, que tenha uma visão pública, que tenha mais mecanismos... Não, não é bem horizontal. Oi, Caio. Mais horizontal, que tenha mais mecanismos que organizem essa entrada no espaço público. Mais lugares para mostrar, mais produção de reflexão, mais dinheiro também. Entendeu? Claro. Isso tudo trata dessa dinâmica do capitalismo. Não existe mais espaço público porque o dinheiro está sendo usado para fazer outros shows de música sertaneja. Então, essa é a opção. São opções. Você pode gastar um milhão numa exposição para sair num show de música. Mas é bem isso mesmo. Bom, o Marconi aqui deixou... Não falo nada, hein, Marconi? Mas, quer dizer, escreveu aqui, pelo menos. Bruno, muito bacana conhecer um pouco mais do seu pensamento sobre o seu trabalho. Fico contente em perceber suas inquietações sobre o seu trabalho. São grandes ferramentas para o que fazemos. Pelo visto, essa sua professora de pintura na infância tem grande influência em você. Acho que sim. Isso é muito bom. Muito parabéns. Cara, Marconi, prazer, cara, ter você aqui na sala. Aqui, cara. Admiro muito o seu trabalho. Abriu o microfone. Abriu o microfone. Não está me ouvindo ou não, Marconi? Está me ouvindo ou não? Estão te ouvindo. Ah, tá. Legal. Não estou saindo. Não tenho muito a dizer. Mas é isso. Muito bom. Gostaria de ficar mais tempo, mas... Fala, fala. Trava o Hugo. Marconi estava falando. Foi. Espera aí. Eu estava escutando o Marconi. Marconi estava falando. Para mim não veio também. Sério, para mim não veio. Eu estou escutando, Marconi. Não. A nossa rede... Ah, para aí. Deixa eu ligar. E agora? Ou escutaram agora? Eu estou vendo que está ativando e desativando o microfone. ele vai poder falar, mas para mim está zero aqui. E eu estou com dois varelos, inclusive. Eu estou escutando ele. Oxe. Bem. Como é que você quer fazer? Quer falar e eu repito, Marconi? Não, né? Não, né? Ah, não. Não, enfim. É isso aí. Eu disse que gostou de tudo. Começa a inventar coisa. É. Eu ia fazer os comentários, mas assim. Perfeito. Mais alguém quer falar, pessoal? Letícia não falou. Está aqui. Cadê? Maia. Eu ia perguntar. Outra provocação para o Bruno, né? Vamos lá. O que ele achou desse período de pandemia, de quarentena, a questão do virtual, né? Será que vai funcionar? Vai continuar tendo isso que o Caio está fazendo, né? Será que vai continuar as exposições virtuais? Eu fiz até a residência virtual, né? Você acha que isso também é um caminho a ser percorrido, ou você acha que vai morrer e vai voltar agora tudo ao vivo? Cara, assim, em geral, a experiência da pandemia, o que eu vejo hoje é que muita pouca coisa foi aproveitada como reflexão, assim, né? Do que a gente viveu no início da pandemia, né? Mas, em relação ao lance virtual das artes, eu acho que... Sei lá, vamos ver, né? Como é que vai ser. Porque eu acho que foi um jeito da galera não deixar o mercado cair. No Brasil, eu acho que aumentou o mercado, teve crescimento, e eu acho que isso está ligado com a concentração de renda, né? Que aumentou a concentração de renda, aumentou a compra de arte. E o que eu acho, assim, que eu investiria, se eu fosse um cara, assim, galerista e tal, com uma ferramenta dessas, eu acho que essas exposições virtuais que não são... Eu faria um negócio assim, faria exposições virtuais que não necessariamente estão acontecendo fisicamente, sabe? E não necessariamente elas seriam o peso de uma individual. Então, tipo assim, cara, tipo uma exposição de acervo, só que, sei lá, eu quero organizar, eu quero mostrar 15 desenhos que eu tenho aqui no ateliê e tal, aí eu faço isso virtualmente. Mas só que, assim, eu vou lá, fotografo isso fisicamente, entendeu? Arrumo uma página de internet bacana para isso, com texto, com imagem do ateliê, imagem da exposição e tal, mas ela não necessariamente precisa estar acontecendo. Fisicamente, né? É, eu acho que aí me vem isso com um recurso gráfico, de pensamento gráfico, sabe? De você conseguir dar vazão para certos raciocínios que você não levaria para um espaço físico, ou até levaria, mas só que não tem esse espaço físico para você levar. Certo? Porque, sabe, porque não vai ter uma instituição, a galeria não... Cara, eu... É, e até pensar um espaço que não existe, né? É, pensar um espaço que não existe. Eu quero fazer uma exposição que tenha a pirâmide de Guizé no meio. Você que pensa nesse espaço... Organize um pensamento, sabe? Que não é nenhum site, sabe? Mas você pode fazer isso dentro de um lugar, dentro de uma galeria, dentro de um... Sei lá, pensaria algo nesse sentido, mas aí, assim, como artista, eu gostaria que isso tivesse, mas eu acho que para um espaço de mercado, acho que talvez isso seja interessante também. Eu sempre acho que uma estratégia de mercado onde vai estar forte um texto crítico, é que eu penso o contrário, sabe? Eu acho que o vídeo tem que ser... O vídeo mais longo, eu acho melhor que o mais curto. Aí a galeria fala, não, ninguém fica mais de 12 minutos no YouTube. Eu falo, não, cara, vamos nessa. A entrevista longa, sabe? Ninguém lê. Eu falo, não, vamos nessa. Quem quiser ler, não lê. Uai, como é que você fala? Exatamente. A explicação também. O problema é de quem não lê, não é de quem está fazendo, né? É, então, assim, eu acho que, assim, é tentar melhorar as coisas que você faz parte, sabe? É assim, onde você está. Tentar ir levando soluções e bolando história, né? O problema sempre vai cair de onde vai vir o dinheiro. E aí, eu acho que tem que ser... conseguir ter soluções para isso, sabe? assim, desde permuta até... É, fazer esse dinheiro render, né? Não só... Paquinha, sei lá, cara. Mas o lance é fazer acontecer as coisas. Mas eu acho que, fora isso, cara, eu não sei se essas feiras virtuais continuam sendo. Acho que num... Leilão virtual, né? Leilão virtual, acho que talvez ainda funcione. Vira aquele shopping da TV. De madrugada, né? É, eu acho que ainda... Aquele que vende tapetes? É, exatamente. Aquilo é o leilão virtual, né? É. Joia, de madrugada. Mas eu acho que... Seria legal também se os donos do capital, assim, ajudarem, né? Eu acho que, cara... Num ambiente mais experimental. É, então, eu acho que, assim... Quem... Eu acho que quem, assim, dessa galera de galeria, assim... Sei lá, eu trabalho com a Nara Rosa, que é uma galeria grande e que, durante a pandemia, melhorou várias coisas que tinha e que manteve. Assim, hoje a Nara, ela conseguiu... Ela consegue ter um cuidado com a produção de imagem muito maior que ela já teve. seja de vídeo, seja de foto, seja, sabe, assim... Tem gente lá pra isso agora, eles estão levando a sério isso. Mas eu acho, cara, que levar a sério a coisa do vídeo, da foto, de mostrar isso e ser criativo em relação a isso, é isso que eu estava falando, sabe? Eu acho que isso é bacana. Porque é um jeito... É, isso não é... O cara que pediu ajuda, né? Isso não é ajuda. Isso é o mínimo, né? É o mínimo de profissionalismo, né? Eu acho. É, exigir o mínimo de profissionalismo. Pô, vai tirar uma foto, pô, no site, não pode ser do celular, né? Tem que chamar um fotógrafo, tem que preparar tudo, né? Então, não é contar com ajuda, é pedir o mínimo, né? Ou começar a trabalhar com o mínimo de profissionalismo, né? É, cara, quando eu falei do lance do ateliê pra dentro, do ateliê pra fora, envolvia muito isso, assim, né? Quando eu comecei a trabalhar com galeria, falei, mas e aí? Como é que é? Ah, não, você vai vendo aí, a gente vai se falando. Sabe, de repente, pô, pra você fazer um negócio, você precisa de foto, aí custa foto, aí você precisa de, sabe, de uma série de situações, depende do que você vai fazer, se você tem grana ou não, se você tem... Então, assim, você vai aprendendo a negociar também, que é um negócio difícil, cara, pra falar. É difícil, né? É difícil como artista, assim, aprender a negociar. Mas virou um negócio, assim, que ou eu aprendi a negociar, ou eu ia estar meio num esquema. Por exemplo, um outro negócio que eu acho. Você está numa galeria, você não é artista da galeria, você é sócio do galerista. Saca? Assim, então, é diferente. Porque, cara, você já é um... Já é um... Assim, a gente já é sócio do nosso próprio trabalho, né? Quando a gente está numa galeria. só que isso se justifica por conta de um acesso para a construção ambiental, por conta de como o sistema se organiza, né? As feiras custam caro pra caramba, enfim, sabe? Tem um monte de... É seguro de obra. Quando você vai se profissionalizando, a galeria vai sendo se profissionalizando, vai... É muito custo mesmo. Mas, cara, tem uma série de negociações, né? Como é que você... Como é que se dá... Eu acho que a relação, antes dos anos 2010, que era, acho que dos anos 90, 80, era na base do Achaque, né? A gente... Essa relação... Brigava mais, tinha coisa, né? Não, porque não tinha muito... Tinha uma relação de ego também entre galerista e artista, que vai ir numa coisa meio moral, vai ir numa coisa ética meio no fio da navalha, assim, sabe? Dos acordos também, né? E é um pouco o artista... Pô, quando você está num meio que não tem muita galeria, que não tem muito profissionalismo, você está dentro de uma, você fala, graças a Deus, deixa eu ficar aqui quietinho, senão eu saio e outro entra no meu lugar. Então, eu acho que a coisa de se profissionalizando é... E é interessante também perceber que não existe uma organização de artistas, mas existem organizações de galeristas, né? E eu acho que isso ainda é um... Eu acho que hoje mudou o meio. Mas eu acho que, assim, eu lembro que o Dú de Maia Rosa falou que nos anos 70, o pessoal tentou organizar sindicato e tal, os caras se sentiram que foram boicotados pelo mercado. Sim. Eu acho que isso mudou hoje demais, assim, mas eu acho que não... Não é de interesse também do mercado ter uma organização de artista para negociar também. Mas, enfim... Enfim, eu estou me perdendo já. Mas... Não, mas é interessante esse papo mesmo, até porque a gente não tem que esperar a aprovação de fora para conseguir a nossa organização, mas a gente sabe também que a gente tem esses braços curtos para algumas coisas, assim, né? É. Não é tão fácil. Por exemplo, ultimamente, 2018, 2019, tem uma instituição que se chama Impave. Caraca, eu ia falar dele agora. Alguém já deve ter... O Leonardo Cansado, que é um advogado cansado só no nome, o cara é um incansável. O que é que ele começou a organizar? Ele sacou que, por exemplo, que ele é advogado, acho que chama Instituto da Propriedade das Artes Visuais, que envolve um lance de direito de sequência, que, assim, é da lei brasileira, uma lei da década de 70, de que o artista, quando ele vendeu o trabalho por uma vez. Aí, a pessoa que revendeu tem que vir de quem comprou, era 5% na lei, uma lei de 78, se não me engano, para o artista. Só que isso não se pratica porque não existe nenhum órgão público que faz esse controle, que faz repasse, que faz não sei o quê, e que a gente sabe que as artes visuais se organizam economicamente dentro do mercado e não fora dele. Então, esse cara começou a articular artistas para fazer isso valer. E aí, o negócio foi avançando porque ele conseguiu, junto com outros artistas, organizar filiações para isso e de artistas que estão dentro do mercado. Então, isso foi uma espécie de jogo político que deu resultado porque, com muita articulação e reuniões e não sei o quê, você entra na página do Impave agora, você vai ver que tem um monte de gente lá que tem artistas, sei lá, Portinari, Tomi Otaque, Maria Leontina, enfim, uma série de artistas que têm família, que cuidam de espólio, mas hoje já conta com artistas de peso, sei lá, de mercado e institucional como Beatriz Milhares, Adriana Varejão, Ernesto Neto. E um pouco importante assim como eu também, também botei lá. Não, então, mas é isso que é legal porque é um negócio de quanto... É uma coisa da classe, não é do mercado, entendeu? É o interesse de todo mundo, mas o cara era importante, como é que você vai pressionar, como é que você vai negociar isso com os leiloeiros? Como é que você vai botar isso como uma prática para todos os colecionadores que compram nas galerias do Brasil? Como é que você vai conversar com os galeristas do mercado primário, do mercado secundário? Esse cara conseguiu fazer isso. Mas, por enquanto, ele não conseguiu agir mais nesse mercado secundário mesmo, acho que, por enquanto, só está tendo validade para leilão. se eu não me engano. Exatamente. Mas já está. Um bom passo. Leilão, acho que a Fortes da Lói Gabriel, eu ia falar Fortes de Laça, mas a Fortes da Lói Gabriel talvez, se eu não me engano, é uma galeria que se preocupa em praticar. Que bom. Já é um bom nome para puxar o... Eu acho que isso aí é uma coisa da cultura, mas passa por a gente, a gente e artistas também fazerem coro e procuraram saber o que é, entender. E ele conseguiu negociar com as duas associações, a Bacte, que é da galeria do mercado primário, e a Angabe, se não me engano, que é do secundário, que vão se juntar. E agora, um monte de gente, um monte de artistas também desconfiou, porque, por que esse cara vai fazer isso? Por que ninguém faz? O cara está se organizando, ninguém faz. Ele existe para qualquer um. E tem muito artista também que bota... Tem muito artista também que não... que se coloca como uma coisa meio familiar com a galeria, sabe? Pô, eu sou o maior amigo dos meus galeristas, eu gosto dele pra caramba, mas essa relação, esse profissionalismo, ele precisa sair dessa relação afetiva, precisa ter a afetividade, ter o lugar dela e tal, mas entender as negociações e que passam também por... Conseguir elaborar algum direito nas negociações passa por uma distância. Então, se você... É tudo galeria que é ou é família ou... Porque as galerias eram organizadas meio assim. Vira um troço assim do meu filhinho, da minha filhinha, do meu irmão. Não, cara. não pode ser. E durante muito tempo o meio de arte tinha essa informalidade. Então, se eu tinha alguma coisa, que eu precisava tentar negociar, o galerista ou a galerista, sabe? Falava um troço mais largado mesmo, meio de assédio moral. Isso tem uma figura das artes contemporâneas de galerista, uma das grandes galeristas contemporâneas, que a fama dela é de ser mal criada. E a galera faz um mito em volta disso, achando isso o máximo. Mano, isso aí é precarização, isso aí é... Sabe? Isso aí é... Ai, porque a fulana é muito brava, ela briga com todo mundo. E por que que isso é legal? Da onde que criar um mito em volta de uma figura que tem poder dentro do mercado de arte, dentro das decisões de feiras internacionais, escolher que galeria vai, criar essa aura de que não pode falar com ela, porque cuidado, senão ela estoura com você. Pois é, o que é isso? Sabe? E aí você vai falar, vai falar isso ainda dentro desse meio, falar quem que é você, sua moleca, seu moleque, você acaba de nascer. Então, é isso que estou falando do achar aqui, sabe? De um jogo psicológico que tem a ver, na verdade, com organização. Como é que se organizam politicamente esses lugares? Uma hierarquia inventada ao imposto, talvez, não é? É, mas, Bruno, como é que fica essa relação que você falou antes que o artista é sócio do galerista? Seria isso? Ou seria sócio no sentido profissional do galerista? Eu acho que essa sociedade tem que se dar primeiro do ponto de vista psíquico do artista. Ele tem que entender que o artista não é patrão, o galerista não é patrão dele. Entendeu? Acho que é esse o primeiro ponto. Para conseguir, de alguma maneira, negociar essa sociedade. Entendeu? Assim, e que seja 50 para você, 50 para mim, do meu próprio trabalho, porque você está me dando colecionadores, está me dando feiras, está fazendo o meu preço aumentar, tudo bem. O Antônio Dias, se não me engano, era 60 para ele, 40 para a galeria, mas é o Antônio Dias, esse cara. Então, ou era mais, ou era menos, não sei como é que é, outro, Silvio Meirelles, não sei como é que é. Mas é tudo baseado em convenções, mas eu acho que a primeira convenção que tem que acabar é do artista achar que ele é funcionário da galeria. Isso, né, parece óbvio, mas a gente sabe que não é assim que se organiza. É, tem as demandas, na galeria você tem umas demandas, tem que ter, tem que produzir, tem que entregar, tem que, né? A gente tem as nossas demandas também, isso precisa ser entendido, né? É, as demandas precisam ser entendidas, precisa entender o que a gente quer fazer, o que a gente quer participar, o que a gente dá conta de participar, o que a gente dá conta de atender, não é porque a galeria está pedindo, o que a gente tem que dar, se a gente não, essas coisas aconteceram muitas vezes comigo, já na Nara Roisner, e que foi uma, hoje eu estou lá desde 2000, final de 2002, desde 2013, né? Então, estou lá, vai fazer nove anos, e me dou bem com todo mundo, mas já tive muitas, muitas, muitas negociações, assim. Davi está dando um abraço aí, valeu, Davi. Tá te aberto? Por favor, vamos se ver mais. E já aconteceu muitas vezes de negociar, cara, e coisas que às vezes eram coisas que eu queria. O pior é que, assim, você batalha coisas que você quer que aconteça, só que aí a coisa demora, não é que o que acontece na hora, e quando o que acontece você não está preparado para aquilo, porque o trabalho não está, é um pouco essa medida de quando é que o trabalho vai embora, quando é que ele sai do ateliê, e quando é que ele sai, para onde você quer que ele esteja, numa feira, numa exposição, numa exposição individual, coletiva, institucional, como é que você constrói essas coisas? Quem é que são suas parceiras, seus parceiros nessa construção? Uma coisa, assim, da galeria que eu trabalho, na Nara, cara, todas as coisas que eu bolei que eu queria fazer e eu me organizei para propor, eles bancaram, assim, vamos aí, vamos juntos, vamos, sabe, vamos fazer, tipo, teve coisas que eles já, bora, vamos lá, mas no começo eu achava que assim, que a galeria ia chegar para mim, sabe, propondo coisas e tal, entendeu? Sei lá, uma fantasia, né, assim, eu adoraria que fosse isso, mas não é, mas se você se organiza e propõe, muitas vezes tem retorno, né, então também tem esse negócio de fazer a circunstância, né, que é fazer com quem, aonde, vai fazer desse jeito, onde é que você faz para dentro, para fora, sei lá, quais são esses tempos do trabalho, né? Ah, é isso mesmo. Beleza, beleza, beleza. Eu vou partir para o encerramento que está ficando já à tarde, tem o pessoal precisando sair, querendo ou não, ninguém falou nada aqui, não, eu sei que o papo está ótimo, mas, então, vamos lá. Obrigado pela presença de todos, queria lembrar que se você quiser apoiar o projeto Transversalidades, que tem sido, assim, maravilhoso, bem frutífero mesmo, você, é só acessar aí, se você estiver assistindo pelo YouTube, na descrição do vídeo, segue o Pix, tá, é um projeto independente, eu tenho levado por conta própria, mas com muito prazer, com muita alegria de fazer, então, se você quiser apoiar dessa forma, segue o Pix, se quiser apoiar de outras formas, tira print da tela, marca o Transversalidades, tem lá o nosso Instagram também, siga, curte o vídeo, compartilha, enfim, tudo que, qualquer, só a presença de vocês aqui já ajuda muito, para vocês estarem consumindo o conteúdo já ajuda demais, eu agradeço muito, então é isso, eu agradeço a todos que ficaram aqui na sala, quem está assistindo, principalmente o Bruno, obrigado, Hugo, também pelas intervenções, e a galera que participou do chat, tem o pessoal falando aí, sou teu fã, obrigado, um abraço e tudo mais, e antes, eu estou feliz demais, maravilhoso poder conversar nessa profundidade, esse tipo de assunto, ver o trabalho do Bruno, falar das Júlias em Júlias também, que eu consumo muito, gosto muito das tintas, também são maravilhosas, realmente, não preciso mais buscar fora uma tinta de qualidade, a gente realmente conseguiu esse presente aí, do Bruno e do Rafa, que já participou aqui com a gente também, e, enfim, acesse o vídeo do Rafa também, que foi muito bom, o Rafael Carneiro, que esteve aqui com a gente já, e é isso, vou encerrar, vou pedir, Bruno, por gentileza, continua na sala, enquanto eu despeço do pessoal aqui, para acertar os detalhes com você, e é isso, obrigado, pessoal, obrigado por tudo aí, até o mês que vem, até a próxima, valeu, tchau, tchau. Obrigado, pessoal, abraço para todo mundo, valeu. Obrigada, obrigado, Caio. Obrigado, Maia, um beijo para você. Um beijo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.